Olá, eu sou o professor Rubens Lodóis Sampaio do método comoestudar.com.br e nós hoje vamos falar sobre aprendizagem e expertise, como é que a habilidade dos grandes gênios é construída ao longo da sua vida, desde a sua infância, passando pela sua adolescência, pela sua juventude, pela sua maturidade. Qual que é o processo que existe em comum entre os gênios e todo o seu processo de formação? A ideia aqui é, sobretudo, fazer com que nós consigamos aprender com eles algumas táticas, algumas técnicas e algumas estratégias que nos ajudem a aperfeiçoar as nossas próprias habilidades, as nossas próprias competências, sejam elas quais forem. Pode ser que eu esteja querendo aprender uma língua, pode ser que eu esteja querendo aprender um instrumento musical, pode ser que eu esteja querendo aprender um esporte, pode ser que eu esteja querendo aprender uma ciência, aperfeiçoar a matemática, aperfeiçoar a física, a química, o português, não importa qual é a habilidade que você deseja aperfeiçoar, porque, no fim das contas, quem aprende é o cérebro, e existe uma forma correta de potencializar a sua aprendizagem para fazer com que você aprenda com mais eficácia, aprenda com mais rapidez, aprenda com mais duração e permanência, tá bem? Então nós vamos aprender isso com os gênios, com os experts. Vamos ver como é que eles fazem, como é que muitos deles fizeram para alcançar esse altíssimo nível de expertise e de performance que eles deixaram como legado para nós. Muito bem, aqui nesse slide você tem dois links, no primeiro link você tem um resumo das transparências dessa apresentação, e no segundo link você tem todas as lâminas desta apresentação. São bastante lâminas, você tem todas elas aqui completas, muito bem? Aqui, muito bem. Eu sou o professor Rubens Dói Sampaio, como eu já disse, do método comoestudar.com.br, e vou falar para vocês a partir da minha formação. Eu sou formado em filosofia, sou doutor em filosofia, eu tenho uma especialização em educação à distância, aprendizagem e educação à distância, tenho um MBA executivo pela Fundação João Cabral, também sou formado em Direito, com mais duas especializações em Direito, e atualmente, enquanto estou gravando este vídeo, eu estou fazendo uma pós-graduação em Neurociências no Instituto de Ensino Albert Einstein, justamente para aprofundar todos os processos neurológicos, os processos neuroquímicos que estão associados ao processo da memória. Então, estou estudando Neurociências para aprofundar o meu conhecimento sobre os processos bioquímicos e neurológicos que ocorrem nos nossos neurônios, nas nossas sinapses, quando aprendemos alguma coisa. Pois bem, além da minha experiência, nós também vamos usar, vamos aprender com outros mestres também. Então, nesse caso aqui, nós vamos utilizar este livro, Este Livro Desenvolvendo Talentos em Pessoas Jovens, do Benjamin Bloom. O Benjamin Bloom é mais conhecido por causa deste outro livro aqui, A Taxonomia dos Objetivos Educacionais. Mas ele tem esse livro que é uma pélula. Este livro é o resultado de uma pesquisa do Benjamin Bloom em que ele compila os resultados de um trabalho feito com 120 pessoas de destaque mundial no campo das artes, no campo dos esportes e no campo da ciência. Então, em breve, aqui dentro dessa aula ainda, nós vamos trabalhar com um pouco mais de detalhe sobre os resultados do Benjamin Bloom. Também vamos trazer para vocês resultados das pesquisas do Anders Erikson, que é o grande expert em experts. Em português, nós temos este livro, Direto ao Ponto, Segredos da Nova Ciência e da Expertise, dele, do Robert Poole, em português. E aqui você tem um grande livro dele. Também temos um artigo muito pontual, no qual ele trabalha com violinistas para identificar como que essas pessoas estudavam, como que essas pessoas dormiam, qual que era a rotina dessas pessoas, e que fez com que todas elas se tornassem violinistas de altíssimo nível de destaque mundial. Então, nós vamos ver os resultados do Anders Erikson também. Finalmente, nós temos aqui o Candel, o Eric Candel. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia no ano 2000, por causa das suas pesquisas em torno da memória. Então, ele tentou entender como é que a memória, sobretudo a memória de longa duração, promove mudanças anatômicas nas nossas sinapses, ou seja, nas junções dos nossos neurônios dentro do nosso sistema nervoso central. Temos aqui este livro que é mais autobiográfico dele, e temos aqui este grande manual de princípios de neurociências, que é um livraço nos dois sentidos, seja na qualidade, seja no tamanho. É um livro com mais de 1.500 páginas. Aqui temos o Merim Bilalik, e ele também é um experte em expertise, e ele se aprofundou um pouco mais neste assunto a partir do estudo de jogadores de xadrez. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre o xadrez. Temos outros dois grandes livros aqui, que tratam da expertise, mas são livros escritos por vários autores. Neste aqui, vocês podem ver que está presente também o Anders Erikson. Neste Manual de Cambridge, sobre expertise. Aqui nós temos um caso muito interessante, que é do Lázaro Pogar. Este senhor é o pai destas três meninas, e as três meninas foram grandes mestres do xadrez. Então, ele era professor, e ele educou as suas meninas, suas filhas, com a ideia de torná-las gêmeos do xadrez. E conseguiu, conseguiu. E ele conta nesse seu livro, Raise a Genius, como se deu todo esse processo, e nós vamos falar um pouco deles também. Pois bem, aqui nós temos a Marie Curie, a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel. Depois temos as três irmãs, a Susan, a Sofia, e a Judith Polgar. A mais nova delas, a Judith, chegou até mesmo a ganhar do Kasparov, que era o grande campeão mundial de xadrez. Aqui nós temos o Leonardo da Vinci, temos o Michelangelo, o Picasso, o Sabin, o Charles Chaplin, o Beethoven. Aqui a medalha, dada a todos aqueles que ganham o prêmio Nobel. Rafael, no seu autorretrato, no quadro Escola de Atenas, outro gênio da pintura. Anna Vidovig, também um gênio, uma virtuose, no violão. Aqui a Rosalind Franklin, o Francis Crick e o James Watson, que são as três pessoas responsáveis pela identificação, pela descoberta da dupla hélice do DNA. Depois temos aqui quatro gênios do esporte, o Pelé, o Phelps, a Serena Williams e a Marta. Então, como vocês estão vendo, nós estamos tratando aqui de genialidades em todos os ramos possíveis, em todas as áreas possíveis da expertise humana. Temos aqui o Charles Darwin, o Dostoyevsky, o Einstein. Então, a ideia aqui é simplesmente mostrar para vocês que por trás de toda essa genialidade aqui espalhada pelo mundo, é possível entender que há um processo. É possível detectar um processo de formação dos gênios. Aqui nós vamos tentar minimizar, mitigar ao máximo a ideia de talento. Aquela história de que o talento é inato, cada um nasce com o seu talento e esse talento se desenvolve por si mesmo. Não tem nada disso. Na verdade, por trás de todo o sucesso, toda a fama, toda a habilidade dessas pessoas, tem um trabalho feito de uma forma muito específica. E é entendendo esse processo que nós vamos aprender como melhorar as nossas próprias habilidades. Aqui eu coloquei cenário futuro. Por quê? Porque, no fim das contas, se nós todos soubéssemos qual que é o processo que levou essas pessoas a atingir esse tamanho grau de expertise, tamanho grau de performance, de alta performance, se nós soubéssemos, se nós entendêssemos como que isso acontece, nós teremos muito mais pessoas com muito mais habilidades super desenvolvidas por aí. Então, o que essas pessoas fizeram para serem tão excepcionais não é tão excepcional assim. Não é tão excepcional. E tem uma... Engraçado que o Michelangelo tem uma frase quase parecida com essa. Daqui a pouco a gente vai ver a frase de Michelangelo, mas a ideia é que existe um processo compreensível e replicável que pode ser repetido para que nós consigamos desenvolver as nossas habilidades no maior nível possível. Então, nós não sabemos se para nós, seres humanos, desenvolver as nossas habilidades ao máximo vai ser um luxo, porque, afinal de contas, nós teremos aí as máquinas fazendo quase tudo para nós, ou se vai ser uma exigência, à medida que nós, talvez, possamos precisar concorrer com as máquinas. Ou, na melhor das hipóteses, se nós não precisarmos concorrer com as máquinas, talvez nós precisemos ser parceiros das máquinas. Talvez a inteligência artificial com a inteligência humana seja a melhor solução para esse futuro que está muito próximo de nós. Tá bem? Que é essa interação da inteligência da máquina com a inteligência humana. Então, nós não sabemos se o desenvolvimento de habilidades humanas no nível máximo vai ser um luxo ou uma exigência. Então, na melhor das hipóteses, vale a pena se prevenir e tentar desenvolvê-las ao máximo. Pois bem, nós temos aqui seis grandes ideias que serão trabalhadas, que vão atravessar o conjunto dessa apresentação. As ideias são as seguintes. Experts são criados por meio de um processo. Esse processo é compreensível e pode ser replicável, ou seja, pode ser repetido. Então, de novo, experts são criados por meio de um processo compreensível e replicável. Então, essas são as quatro primeiras ideias das seis ideias que vão atravessar essa nossa apresentação. A quinta ideia é essa aqui, o conhecimento é atraído. Então, eu vou explicar direitinho por que o conhecimento é atraído. Vou explicar direitinho isso mais na frente. Se você não sabe nada, inicialmente, você vai precisar repetir alguma coisa que você não sabe nada. Depois, é atração. Então, eu vou explicar o que significa esse mecanismo da atração por meio de estratégias que eu chamo aqui de projeto de vida, de aprendizagem significativa, de prática associativa. Eu vou explicar como atrair o movimento para tornar mais fácil a nossa aprendizagem. E, finalmente, a ideia aqui é que a nossa aprendizagem pode melhorar muitíssimo, muitíssimo, se nós entendermos como que os gêmeos foram criados. E isso pode nos permitir iniciar o treino de uma nova habilidade, pode nos ajudar a retomar o treino de uma habilidade abandonada, afinal de contas, pode ser que muitos de nós tenhamos começado a tocar um instrumento, tenhamos começado a aprender uma língua ou uma outra habilidade qualquer, uma dança, uma luta, um esporte, e talvez tenhamos abandonado, sei lá, porque achamos que não dávamos conta, que não tínhamos talento, mas não. É possível retomar essa habilidade abandonada e levá-la a um outro patamar. Pode ser que você não venha a ser um campeão olímpico, não venha a ser um instrumentista de uma grande orquestra sinfônica, mas não interessa, você, por puro prazer, por puro deleite, por puro desenvolvimento pessoal, você pode retomar uma habilidade abandonada e aperfeiçoá-la. Enquanto você estiver vivo, sempre há tempo. Então, aperfeiçoar uma habilidade que você já está praticando também é uma possibilidade. Então, iniciar o treino de uma nova habilidade, retomar o treino de uma habilidade abandonada, ou aperfeiçoar uma habilidade que você já pratica. Ou então, quem sabe, se você já for pai ou mãe, iniciar alguém no treino de uma nova habilidade. Se você é pai, você é mãe, você tem filhos, talvez você queira iniciar o seu filho numa habilidade como uma língua, um esporte, seja lá o que for, ou mesmo na escola, e ajudá-lo a desenvolver essa habilidade do jeito certo. Tá bom? Então, vamos lá, de novo, repetindo pra fixar. Experts são formados, são criados por meio de um processo compreensível e aplicável. O conhecimento é atraído e todos nós podemos melhorar. Tá bom? A repetição aqui é proposital pra nos ajudar exatamente no processo de fixação. Então, a minha ideia aqui é justamente esta, desmistificar a ideia de talento natural. Por quê? Porque, sob certas condições, é possível incrementar a qualidade e o resultado da nossa aprendizagem. Então, a ideia de talento natural aqui é uma ideia muito prejudicial, porque muitas vezes serve de desculpa pra nossa preguiça, pra nossa falta de compromisso, ou às vezes nós até mesmo acreditamos nisso, que eu não tenho talento pra nada, então eu não consigo ser bom em nada. Felizmente, esta ideia do talento natural está sendo desmistificada e está sendo superada pela ideia de que a genialidade e a expertise elas são criadas, elas são fomentadas, elas são nutridas, elas são treinadas. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês uma sequência de círculos, de pequenas bolinhas aqui, e cada uma dessas bolinhas é uma das características do tipo de treino, do tipo de estudo, do tipo de prática que nós precisamos ter. Então, eu vou tratar de cada uma delas de forma pausada para que nós possamos fixar e entender exatamente do que nós estamos falando. Mas, aqui, uma apresentação geral, nós vamos falar de uma prática significativa, de uma prática associativa, de uma prática orientada por metas, de uma prática espaçada, uma prática intervalada ou intercalada, uma prática alternada, com foco, vamos falar sobre a importância do sono, da importância de um mentor que te dê feedback, da importância da prática corretiva, da prática esforçada e solitária. Então, não são coisas diferentes, são características da mesma ação que você deve ter enquanto você está estudando. Depois, nós vamos falar que nós devemos estudar ou praticar no máximo seis horas por dia, começar às nove horas, ir até às treze horas no máximo, depois retomar às dezessete horas, depois ir até às vinte e uma horas no máximo, fazer atividade física e acumular muitas horas de treino. Então, nós vamos falar sobre todas essas práticas, todas essas características que vão nos ajudar a aperfeiçoar a nossa aprendizagem. Então, veja isso aqui, essa apresentação, ela não é uma palestra, não é uma aula sobre felicidade, sobre trabalho, sobre educação, sobre sucesso. Eu não vou falar sobre educação, não vou falar sobre sucesso, sobre trabalho nem sobre felicidade. Eu vou falar sobre aprendizagem. Então, o foco da nossa discussão aqui é a aprendizagem. A aprendizagem pode estar relacionada com a educação? Sim, claro que está. Com o seu sucesso profissional? Sim, com o seu trabalho, com a sua felicidade? Pode ser que sim. Mas o nosso foco não é nenhum desses quatro assuntos aqui coloridos, tá bom? Nosso foco é a aprendizagem, é disso que nós vamos falar. Então, vamos lá, começando, começando com as fases, com as fases da formação do gênio. Então, essas fases aqui, elas foram identificadas pelo Benjamin Bloom naquele livro que eu indiquei lá no comecinho da apresentação, desenvolvendo o talento de pessoas jovens. Muito bem, então, aqui nós temos o Einstein. O Einstein não foi estudado pelo Benjamin Bloom, mas ele é um dos gênios mais conhecidos aqui no Ocidente. Então, quando a gente vê a carinha dele aqui, o bigode dele, ele todo descabelado, nós já identificamos o Einstein muito rapidamente. Então, estamos usando aqui essas fases da sua vida para ilustrar o que nós queremos falar. Pois bem, há quatro fases, há quatro fases da formação, quatro fases identificadas na formação do gênio. Os chamados anos iniciais, depois os anos intermediários, os anos finais, e depois aquele momento em que ele consegue já realizar a sua contribuição pessoal, ultrapassando o conhecimento da época, ultrapassando os recordes do momento histórico em que a pessoa vive, entregar para o mundo, para a sociedade, para as pessoas, a sua contribuição pessoal. Ok? Então, vamos lá, seguindo. Então, essa seta vermelha aqui é para mostrar que existe um processo, existe uma sequência. Então, há crianças superdotadas? Existem crianças superdotadas? Existem crianças superdotadas? Sim, existem. Mas é muito comum que essas crianças que apresentem uma certa superdotação, elas não desenvolvem nenhum talento lá na frente. Muitas vezes, porque não se sabe como fazer isso. E agora, com crianças normais, você também consegue desenvolver os mesmos talentos. Então, vamos ver aqui, aqui eu coloquei um menininho fantasiado de Einstein, não é? Então, vamos ver como é a primeira etapa. Geralmente, o que nós temos aqui é a percepção do pai ou da mãe ou de alguém da família, que a criança tem algum tipo de habilidade. A criança se destaca em algum tipo de habilidade. A criança, ela pode nem ser tão boa naquilo que faz, mesmo porque é criança. Então, não tem muitas condições para ser muito boa naquilo que ela está fazendo. Mas, pelo menos, ela mostra um interesse muito intenso, um interesse bastante agudo, e isso motiva os próprios pais a pensarem, a entenderem que aquilo talvez seja um talento, aquilo seja inato, e isso faz com que os pais comecem a incentivar aquela criança naquela habilidade específica. Pode ser que seja matemática, pode ser que seja música, pode ser que seja um esporte, pode ser que seja uma leitura precoce, pode ser o que for. Então, geralmente, geralmente o processo é esse, pesquisando como que esses grandes gênios da música, do esporte, enfim, das várias áreas possíveis da formação humana, então, pesquisando isso, Benjamin Bloom percebeu que a primeira coisa que os pais fazem é incentivar e depois encontrar um professor na vizinhança. Então, pai nenhum contrata o melhor professor do planeta para dar aula para o seu filho, para o seu filho pequeno. Então, geralmente, como se trata de algo ainda muito incipiente, muito iniciante, muito inicial ainda, o pai e a mãe procuram um professor na vizinhança para dar uma aulinha de violão, dar uma aulinha de piano e assim a criança começa a desenvolver essa sua habilidade. Isto quando não são os próprios pais os próprios professores da própria criança. Isso é muito comum e nós vamos ver isso também de forma muito nítida quando a própria família começa a dirigir a educação do próprio filho de forma muito precoce. depois nós temos uma segunda fase que é a fase em que o apoio familiar não é mais ensinando, mas é dando suporte. Suporte como? Levando a criança para lá e para cá, levando o adolescente para lá e para cá, levando lá para o professor, há um pouco mais de investimento, às vezes o pai compra um instrumento melhor para a criança, compra uma bola melhor, ou então pagam professor especializado. Então, em geral, em geral, esses gênios das mais variadas áreas, eles passaram em média por três professores. Três professores. O professor lá da vizinhança, um professor especializado, às vezes nem tão perto de casa, às vezes um pouco mais longe, às vezes até numa cidade mais próxima, ou até num estado mais próximo, às vezes a criança tem que viajar para ter aula com esse professor que é um pouco mais caro, mais especializado, mas de qualquer forma, o apoio familiar ele deixa de ser na formação direta da criança e do adolescente para ser terceirizado para um professor especializado, que tem nome, que já é relativamente reconhecido na formação, na educação de crianças com aquela expertise. Depois, temos uma última fase da formação, que é uma fase de custo mais alto. Geralmente, os pais procuram o melhor professor do país ou um dos melhores e neste momento o jovem já começa a ser uma espécie de destaque mundial. Ele já se encontra entre os melhores do mundo. Às vezes, já consegue participar de uma Olimpíada, ou então, às vezes, já consegue participar de um campeonato mundial da sua área, ou é agraciado com algum prêmio de destaque na área da literatura, na área das ciências, enfim. Além disso, é interessante notar que, mesmo que os pais tenham mais de um filho, dois, três, quatro filhos, geralmente, apenas um dos filhos recebe todo esse suporte do pai, do pai e da mãe. Por quê? Porque é muito caro. Porque é muito caro. Então, esse processo, lá no finalzinho, de contratar o melhor professor do país, fazer com que o filho consiga viajar para os seus campeonatos, para as suas provas, para as suas audições, nesse momento, o custo fica um pouco mais elevado. Então, é quase que impeditivo de ter o mesmo empenho financeiro com mais de um dos filhos. Então, geralmente, ou é filho único, ou é um filho que recebe esse suporte em detrimento dos outros filhos. Depois que a pessoa se torna um destaque mundial, é provável que ela consiga oferecer ao mundo, oferecer à sociedade, algo que seja, digamos, original, peculiar, e de sua própria autoria. Isso já é praticamente continuidade desse momento terceiro, em que a pessoa já está dentro de um grupo seleto que a coloca junto com os melhores do mundo naquela sua expertise, seja ela qual for. Então, é isso. Existe um processo, existe uma linearidade. Não existe essa ideia de que a criança nasce com um talento e esse talento se desenvolve sozinho. Não. Tem um processo de formação, de nutrição, de cuidado com esse talento para que ele, de fato, consiga ser desenvolvido. Então, aqui nós continuamos com a apresentação do Benjamin Bloom. Então, ele trabalhou com um grupo de artistas. Esse grupo de artistas era constituído por escultores e músicos. Ele também trabalhou com um grupo de atletas, de esportistas. Neste caso, eles eram nadadores e tenistas. E, finalmente, ele trabalhou com um grupo de cientistas, matemáticos e neurologistas. Então, vejam só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, seis vezes vinte, cento e vinte. Foi aproximadamente cento e vinte. Ele trabalhou com aproximadamente cento e vinte pessoas. Como estava lá na capa, na capa, em cima do título do livro dele que eu mostrei para vocês agora há pouco. Pois bem, o que ele notou foi o seguinte, estes grupos, estes dois grupos aqui, de artistas e de esportistas, de atletas, estes grupos aqui, eles têm a sua formação iniciada de forma um pouco mais precoce. Com os nadadores e tenistas, nós sabemos que o esporte, ele, de fato, tem uma vida curta. A pessoa, às vezes, com vinte e cinco, trinta anos, a pessoa já não consegue mais nadar, não consegue mais jogar tênis, porque o pico dele é aos dezenove anos, aos vinte e dois, aos vinte e três anos, e depois disso, ele já começa a não conseguir acompanhar os mais jovens que chegam com mais pique, com mais força e com mais entusiasmo. Então, a vida dos nadadores, dos tenistas, de grande, de altíssima performance, de alto nível de performance, começa bem mais cedo, mas também acaba cedo. No caso dos escultores e músicos, também começa cedo. A formação deles também começa muito cedo. E depois, não tem idade para acabar. No caso dos atletas, chegou uma idade muito precoce, às vezes, trinta anos, no máximo, quarenta anos, em alguns casos, muito excepcionais, mas a vida profissional dos nadadores e tenistas ou atletas de altíssimo nível, enfim, de nível olímpico, por exemplo, a idade deles é um fator que limita a continuidade do desempenho da própria habilidade. Agora, no caso dos matemáticos e neurologistas, o que acontece é um pouco o contrário. Na verdade, eles começam um pouco mais tarde. Por quê? Para você ser um bom matemático, um bom neurologista, você tem que passar pelo ensino médio, você tem que passar pela faculdade. Então, muitas vezes, a pessoa só decide ser um matemático ou um neurologista depois mesmo que começou a faculdade. Então, o começo daqui, o começo desse grupo aqui é um começo um pouco mais tardio. Mas também não existe esse limite da idade que praticamente interrompe a vida profissional dos nadadores e dos tenistas ou dos esportistas, dos atletas em geral. Então, no caso dos escultores e músicos, eles podem começar um pouco mais cedo e podem ter o seu desempenho prolongado. Os matemáticos e neurologistas começam um pouco mais tarde porque exigem um processo de iniciação escolar e iniciação acadêmica que, portanto, leva o início dessa especialização para um pouco mais tarde, talvez iniciando pelos 17, 18 ou 20 anos mais ou menos. quando os outros aqui já começam praticamente na primeira infância. Alguns entram aqui nesse mundo com 6, 7 anos de idade. Então, as pesquisas desses autores com os quais nós estamos trabalhando nos mostram que não se trata de talento, mas de esforço. o Benjamin Bloom detectou que esse esforço que leva a pessoa a esse nível de destaque mundial leva pelo menos uma década. Esse esforço exige pelo menos uma década de treino. Então, ele é muito amplo. Uma década, mas uma década são 10 anos, tá bom, mas estudando quanto tempo por dia? Uma hora por dia? Duas horas por dia? Cinco horas por dia? Então, falar uma década é algo assim um pouco vago. Mas é porque o estudo dele não alcançou essa contabilização das horas. Quem contabilizou essas horas de treino foi o Carl Anders Erikson, aquele livro The Road of the Excellence, ou aquele outro livro Direto ao Ponto. Então, foi ele que conseguiu contabilizar o número de horas necessárias para a formação desses experts. Então, vamos lá, olha só, não se trata de talento, mas de esforço por uma década entre aproximadamente sete mil e quinhentas e dez mil horas de treino acumulado. Mas esse treino acumulado não é de qualquer jeito. Existe um jeito certo, existe uma maneira certa. E é isso que eu vou apresentar para vocês. A maneira certa de você estudar de forma cumulativa para alcançar um alto desempenho na habilidade que você gosta, na habilidade na qual você está se aperfeiçoando. aperfeiçoando. Então, existe um jeito certo. E é disso que nós vamos falar. Pois bem, essa é a pergunta, qual é o jeito certo? Qual é o método? Qual é o método? Então, aqui nós temos três grandes, três pessoas muito famosas simplesmente ratificando isso que nós estamos dizendo aqui. Nós somos o que repetidamente nós fazemos, diz Aristóteles. A excelência, excelência, portanto, não é o resultado de um simples ato. Não. A excelência é o resultado de um hábito. De um hábito. Depois nós temos essa frase fantástica de Michelangelo que é essa. Se as pessoas soubessem o quanto eu me esforcei para dominar o meu ofício, isso não pareceria assim tão maravilhoso. Então, foi essa frase, foi a essa frase que eu me referi logo atrás quando eu disse que se nós soubéssemos o que essas pessoas fizeram para torná-las tão excepcionais, nós veremos que não é algo tão excepcional assim. Então, aqui Michelangelo diz exatamente isso com outras palavras. Se as pessoas soubessem qual foi o meu esforço para chegar onde eu cheguei, não pareceria tão maravilhoso assim. porque muitas vezes para nós o maravilhoso é aquilo que é dado, aquilo que é um dom divino, um talento. E o nosso dom divino aqui, o que nós temos de divino, de fantástico, de espantoso aqui, não é o talento, mas é o nosso cérebro. Não sei se vocês perceberam, mas essa é a famosa imagem da criação. Deus está onde? Aqui Deus está dentro do nosso cérebro. Uma forma de representação genial de Michelangelo. De novo, se as pessoas soubessem o quanto eu me esforcei para dominar o meu ofício, isso não pareceria assim tão maravilhoso. Fantástico, né? Depois, outro grande gênio, Charles Darwin. Sempre insisti que os homens não diferem quase nada em intelecto, apenas em empenho e em trabalho duro. E ainda creio que esta seja uma diferença de eminente importância. Então, o que faz com que as pessoas se destaquem não é o seu talento, tá? Mas, mas é, no dizer, nos dizeres de Charles Darwin, é o trabalho duro, né? Empenho e trabalho duro. Muito bem. Então, a ideia aqui é que nós sejamos o artífices, que nós mesmos sejamos os artífices da nossa própria formação, tá? Porque é possível, é possível melhorar a nossa aprendizagem, nós vamos entender mais ainda como que isso se dá. Então, muita gente confunde aprendizagem com ensinagem. Vamos ver o que significa essa confusão. As habilidades extraordinárias, como eu tenho repetido aqui, são produto de um processo correto de aprendizagem. E por incrível que pareça, existe um desperdício de potencial humano absolutamente inconcebível, porque nós passamos 20 mil horas na escola quando precisamos de apenas 10 mil horas para desenvolver uma habilidade de forma extraordinária. Então, isso aqui que é inconcebível, que é inadmissível, isso aqui denuncia que existe alguma coisa errada com o nosso tempo dentro da escola. A nossa escola tem que, de alguma forma, rever os objetivos dela. Eu sei que isso é uma discussão complicada, porque, em primeiro lugar, a escola precisa cumprir com o currículo que é determinado pelo governo. Mas, de qualquer forma, nós passamos dentro da sala de aula mais de 20 mil horas e nós não saímos da escola bons em nada. Então, veja só, os melhores do mundo em alguma coisa, pode ser química, física, biologia, matemática, português, futebol, tênis de mesa, pode ser o que for, tá? Eles precisam de, no mínimo, de 7.500 a 10.000 horas de dedicação correta à atividade escolhida. E, na escola, nós passamos 20.000 horas, mais de 20.000 horas e não ficamos extraordinários em nada. Pior ainda, nós saímos da escola com a nossa capacidade de aprender prejudicada. Nós, quando saímos da escola, nós damos graças a Deus, levamos os braços para os céus, porque é um tempo enorme da nossa vida, com tarefas muito aborrecidas, muito chatas, e aquilo que era para ser algo natural, que é o nosso processo de aprendizagem, foi prejudicado, e isso tem um impacto muito grande no nosso dia a dia e no nosso futuro profissional. Olha só, a gente, no Brasil, nós somos obrigados a ir para a escola 200 dias por ano. Então, considerando os 200 dias letivos, que nós fiquemos em torno de 5 horas por dia, dá uma conta muito fácil de ser feita, ou seja, por ano, nós gastamos mil horas na escola. Mil horas por ano na escola. Então, olha só, dois anos de educação infantil, duas mil horas, nove anos de ensino fundamental, mais nove mil horas, onze mil horas, mais três anos de ensino médio, mais três mil horas, total, quatorze mil horas, mais um ou dois anos de cursinho para ir na faculdade, mais duas mil horas, totalizando dezesseis mil horas, mais cinco anos em média de ensino superior, de faculdade, já deu vinte e uma mil horas, né? Depois, um ou dois anos de cursinho para fazer qualquer outra coisa, sei lá, esses dois anos pode ser que sejam cursinhos preparatórios para um concurso público, cursinho preparatório para o AB, cursinho preparatório para uma residência médica, enfim, um cursinho de pós, um curso de pós-graduação, especialização, tá? No caso da especialização não são duas mil horas, Bem menos, são 360 horas apenas, mas se você tiver que fazer um cursinho e sentar, o bumbum na cadeira, serão mais duas mil horas, então aí, pelo menos vinte e uma mil horas, ou vinte e três mil horas, é muito tempo na escola, e você sai, e às vezes não consegue passar no seu vestibular, não consegue passar no concurso público, e não é bom em nada, não é bom em nada, não tem excelência em nada, não é extraordinário em nada, quando a ciência diz que nós só precisaríamos de metade desse tempo para sermos extraordinários e excepcionais em alguma coisa, portanto, o tempo que passamos na escola é mais do que o suficiente, é o dobro para que todos nós tivéssemos conseguido desenvolver alguma habilidade de forma excepcional, a gente sai mediano num monte de coisa, depois de 20 mil horas de um treino precário, quando o treino correto por 10 mil horas faria com que nós, faria com que qualquer um de nós pudéssemos nos tornar um gênio daquela área em que nós mais gostamos. Então, um dos maiores erros da escola é penalizar quem erra, esse é um erro mortal, esse é quase um erro criminoso, por quê? Porque para aprender qualquer coisa a gente tem que tentar, tem que errar, tem que corrigir, tentar, tentar novamente até acertar. Não existe a possibilidade, eu toco o violão, não existe a possibilidade de eu pegar o violão e pegar uma música difícil e ela sair de primeira, não existe essa possibilidade, eu vou ter que tocar essa música centenas de vezes, talvez até milhares de vezes, dependendo da dificuldade da música, para que um dia eu consiga tocá-la com maestria, para que eu consiga tocá-la de cor, para que eu consiga tocá-la sem erro, para que eu consiga quem sabe tocar junto com uma orquestra sinfônica, então eu vou ter que errar muito até que eu consiga executar uma ou outra música no violão ou no piano ou mesmo jogando basquetebol, acertar o cesto, seja lá o que for, para tornar os acertos mais recorrentes, eu vou ter que errar muito, eu vou ter que errar por quê? Porque eu preciso treinar, e a escola pune quem erra, a escola penaliza quem erra, com nota baixa e muitas vezes com a reprovação, então, isso é um erro que está, esse erro da escola, esse erro da escola tem que ser corrigido, então o medo da punição gera o medo de errar, que elimina o risco da tentativa e prejudica a aprendizagem no que ela tem de mais essencial, que é a repetição e a necessidade de ajuste, eu só vou perceber que eu preciso ajustar se eu errar, então eu estou tocando uma música, estou tocando uma música no piano, no violão, e eu errei uma coisinha, eu vi que eu errei, percebi o meu erro, eu vou lá e ajusto, porque se eu não perceber que eu errei, se não tiver algum amigo, uma voz dócil para falar, Rubens, está errado, você precisa corrigir assim, assim, assado, eu vou continuar tocando errado, então, na escola, o erro é penalizado, o erro não tem nada de ruim, o erro faz parte do processo, então, é isso, 20 anos de escola e nós saímos dela medianos, medíocres, muitas vezes analfabetos funcionais, tá, quando 10 anos de podem, eu chamo de podem, o que eu chamo de podem aqui? Quando 10 anos de prática orientada para o desempenho máximo, pode fazer de uma pessoa qualquer, um gênio, tá bom? Então, esse podem aqui significa prática orientada para o desempenho máximo, tem hora que eu coloco Podemax, vocês vão encontrar podem ou Podemax, prática orientada para o desempenho máximo, então, com metade desse tempo, com metade do tempo na escola, formamos um expert 100 vezes melhor, 100 vezes melhor aqui é um número mais metafórico, né, seria muitas vezes melhor, muito bem, e aqui nós entramos no núcleo da nossa conversa, que é exatamente a qualidade dos hábitos de estudo, a qualidade dos hábitos do seu treino, a qualidade do seu método, eu fiz uma pesquisa, eu realizei alguns anos atrás uma pesquisa com 5.839 estudantes, chamada DASH, é o Diagnóstico e Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudo, uma pesquisa simples, mas muito completa, essa minha pesquisa tinha como finalidade mensurar a qualidade dos hábitos de estudos do meu aluno, do meu aluno na faculdade, do meu aluno no método como estudar, então, eu criei um questionário, e esse questionário avalia a qualidade dos hábitos de estudos por áreas, por estratégias, por táticas, por técnicas, e eu descobri o seguinte, sem querer, sem querer, sem querer eu descobri isso, que a nota que eu atribuía à qualidade dos hábitos de estudos dos meus alunos, por coincidência, batia, conferia com o resultado que eles tinham nas provas, nos vestibulares e nos concursos públicos deles. Como assim? Vou contar a história em detalhe pra você. Aconteceu uma vez que chegou um aluno pra mim e falou assim, professor, eu fiz o DASH. O nome dele era Lucas. E aí, Lucas, como foi? Então, professor, eu tô aqui impressionado, a expressão que ele falou assim foi coisa de louco, coisa de doido, alguma coisa assim. Coisa de doido, professor. Por quê? Porque eu tirei 55 no DASH. e 55 é exatamente a nota que eu venho tirando das minhas provas de concursos. Eu falei, então, isso acontece por quê? Porque a qualidade dos seus hábitos de estudos determina o seu resultado nas suas provas. De fato, é isso. Mas eu não esperava essa compatibilidade direta, essa proporção direta do meu diagnóstico com os resultados dos alunos. Aí teve uma outra ocasião em que eu estava fazendo a mentoria de uma aluna para o concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD, e ela fez aproximadamente 2 mil questões de provas antigas. E ela acertou 61% dessas questões. Ela foi lá, fez o DASH, e tirou exatamente 61%. Foi assim, um resultado milimétrico, cirúrgico. nem eu acreditei na hora o tamanho daquilo que para mim na hora parecia uma coincidência, mas na verdade era exatamente o que eu acabei de falar. Os hábitos de estudos dela eram nota 61, e o resultado dela foi 61. E isso começou a se repetir. Muitos dos alunos que faziam o DASH percebiam que a sua nota no DASH era exatamente ou aproximadamente a nota que eles tiravam no concurso deles, no concurso no vestibular. Então, dessa minha pesquisa eu te dei alguns resultados que foi exatamente esse. A qualidade dos hábitos de estudos ela é diretamente proporcional à sua capacidade de aprender. Ou o contrário, a minha capacidade de aprender é diretamente proporcional à qualidade dos meus hábitos de estudos. Se você tem hábitos de estudos nota 3, cara, numa prova qualquer você vai tirar no máximo, na melhor das hipóteses, no melhor dos mundos possíveis, você vai tirar 3. Se você não sabe estudar, você não sabe como aprende, você não sabe aprender. E o seu resultado vai ser um resultado pífio. Tá claro? Agora, se você tem hábitos de estudos muito bons, se a qualidade dos seus hábitos de estudos é uma qualidade alta, nota 10, a chance de você tirar 9, 9,5, 10 nas suas provas e de você ter uma capacidade de aprender muito alta é exatamente idêntica à qualidade dos seus hábitos de estudos. Percebem? Então, eu comecei a fazer minha pesquisa tentando avaliar a qualidade dos hábitos de estudo dos meus alunos e descobri que ao aplicar essa ferramenta, esse instrumento de avaliação nos meus alunos, eu identificava a capacidade de aprender dele e antecipava a nota que ele ia tirar na prova. Daí eu comecei a falar assim, parecia até meio charlatanismo, né? Mas eu posso até falar assim, eu sei a nota que você vai tirar no seu concurso público, é só você me falar qual é a qualidade dos seus hábitos de estudos. Se os seus hábitos de estudos são nota 1, cara, você não vai tirar mais do que 1 na sua prova, tá? Pois bem, então, vamos seguir em frente. É isso que eu disse, eu sei a nota máxima que você vai alcançar no seu concurso. Por quê? Porque é só eu medir a qualidade dos seus hábitos de estudos. Então é isso, qualidade dos hábitos de estudos está diretamente ligada à sua capacidade de aprender e aos resultados que você vai tirar em provas e concursos, tá? E depois que a pessoa faz esse dash, esse diagnóstico de avaliação e aprendizagem dos seus hábitos de estudos, ela recebe um caderno, um caderno com mais de 100 páginas, com uma devolutiva, com todas as orientações e ajustes que ela precisa fazer para melhorar os seus hábitos de estudos, tá? E nós vamos ver que exatamente, exatamente isso aqui, e nós vamos ver que é justamente a qualidade dos hábitos de estudos, a qualidade dos hábitos do seu treino, a qualidade dos seus treinos, a qualidade das suas práticas diárias que vão fazer com que você possa se tornar um expert, tá? Então, excelentes hábitos de estudo, excelentes hábitos de treinamento vão implicar numa aprendizagem excelente também, numa aprendizagem otimizada. E isso aqui, tudo isso aqui tem uma fundamentação neurocientífica, neurológica, bioquímica, por quê? Porque nós já sabemos muita coisa a respeito do cérebro humano. O cérebro humano é algo que ainda tem muita coisa para ser estudada, mas nós já sabemos muita coisa a respeito dele. E a aprendizagem ocorre no cérebro, tá? Tudo que você treina, todas as habilidades que você treinou, elas vão ficar registradas no seu cérebro, elas vão ficar registradas nos neurônios do seu cérebro, elas vão ficar registradas em algumas áreas específicas do seu cérebro ou em alguns dos pequenos órgãos que existem dentro do seu cérebro, como por exemplo o hipocampo, o hipotálamo, a amígdala. Então nós temos certas áreas do cérebro que são, digamos assim, áreas dedicadas ao armazenamento daquilo que nós precisamos para ler, daquilo que nós precisamos para ouvir, daquilo que nós precisamos para memorizar. E todas essas áreas do cérebro, elas estão interrelacionadas entre si, elas estão interconectadas entre si. Então qualquer aprendizagem que você fizer, aprendizagem mais simples, até aprendizagem mais sofisticada vai exigir energia do seu cérebro, porque é o cérebro que aprende. Então, o pintor, o atleta, o músico, o matemático, o bailarino, o médico, o contador, o pedreiro, o engenheiro, o enxadrista, o piloto de guerra, os veterinários, o psicanalista, o advogado, o engenheiro, o cientista, o jardineiro, seja lá quem for, seja lá qual for o tipo de treino, o tipo de habilidade que você está aperfeiçoando, aprimorando e desenvolvendo. Essa habilidade vai ficar registrada na sua memória. Nós temos vários tipos de memória, memória implícita, memória explícita, memória declarativa, memória procedural, memória de trabalho, enfim, não é o caso de apresentar agora para vocês os tipos de memórias que nós temos, mas tudo que você aprende fica registrado em algum tipo de memória, em alguma conexão, em alguma rede neural, em alguma rede sináptica. Então, quem aprende é o cérebro e os nossos cérebros são todos iguais. Então, nós temos cinco mitos sobre aprendizagem que nós precisamos desmanchar, precisamos acabar com esses mitos. O primeiro mito é esse aqui, cada um aprende do seu jeito. Isso não tem o menor fundamento científico. Falar que cada um aprende do seu jeito, é a mesma coisa que falar assim, cada um faz a digestão do seu jeito, cada um cheira as coisas do seu jeito, cada um ouve as coisas do seu jeito. Não! O nosso aparelho visual, o nosso sistema óculo-motor é idêntico, desde que ele esteja saudável, a minha forma de enxergar é idêntica à sua forma de enxergar. O que eu ouço, a forma como eu ouço é a mesma forma como as outras pessoas ouvem. A forma como o meu coração bate é a mesma forma como o coração que as outras pessoas batem. Se não fosse assim, não poderia existir medicina, não poderia existir neurologia, cardiologia, só existe ciência daquilo que é estável. Então, por exemplo, o exemplo que eu sempre gosto de dar, que é o mais simples de todos, essa borracha aqui, quando eu solto ela cai. Quantas vezes eu soltar ela vai cair? É justamente porque ela sempre cai, é justamente porque existe esta rotina na natureza, esta estabilidade na natureza, que eu consigo fazer ciência disso, que eu consigo calcular o espaço da queda, o tempo da queda, a aceleração da queda. Então, quando não existe regularidade na natureza, não é possível fazer ciência. se eu plantasse sementes de mamão e nascesse uma árvore que desse canecas, que desse mouse, que desse telefones, que desse notas de 100, que eu não conseguisse nunca adivinhar o que iria brotar dessa árvore, cuja semente era uma semente de mamão, se eu não conseguir adivinhar o que vai brotar, não existe ciência, não existe nem agricultura, não existe estabilidade. Então, os nossos cérebros, eles são praticamente idênticos. Então, quando alguém fala assim, ah, cada um aprende do seu jeito, isso não é científico. Na verdade, todos nós aprendemos do mesmo jeito. E existe ainda, além disso, existe um método, existe um caminho correto, uma forma correta para você aprender com mais facilidade. Então, veja só, quando eu comecei a estudar neurociência, eu perguntei para o professor se essas dobrinhas aqui, esses giros, são giros ou circunvoluções, se essas dobrinhas, se esses sucos, esses buraquinhos aqui, se eles são idênticos em todas as pessoas. O professor falou, sim, são, são idênticos. Porque a gente olha para o cérebro, como a gente não conhece, a gente acha que é, a gente acha que o meu cérebro é assim, amassado de um jeito, né, e o cérebro de outra pessoa é amassado de outro jeito, e o cérebro de outra pessoa é amassado, embrulhado de outro jeito, completamente diferente. Não, essa coisa, todas essas voltas, todas essas circunvoluções, esses giros, esses sucos, essas partes, são idênticas em todas as pessoas. Eu não vou falar aqui com vocês o nome de todas essas partes, porque não interessa. Mas olha só, vamos ver aqui, esse aqui é o giro temporal superior, esse é o superior, esse é o do meio, então olha só, giro temporal médio, e esse aqui é o giro temporal inferior. Então todos nós temos essas três minhoquinhas aqui no cérebro, tá vendo? Todos nós temos essas três camadas aqui nesse lugar aqui do cérebro. Então aqui, temos aqui o polo hospital, o polo frontal, o polo temporal, todos nós temos essas partes todas, temos aqui o giro pré-central, o sulco central, o giro pós-central, então os nossos cérebros são idênticos, os nossos cérebros são idênticos. As variações que existem são variações muito parecidas como por exemplo as variações que existem no nosso rosto. Todos nós temos dois olhos, um nariz, uma boca, dois ouvidos, mas um é mais bonito que o outro, um é um pouco mais simétrico que o outro, um é um pouco mais escuro, mais claro, mas são as diferenças mínimas, mas estruturalmente os nossos cérebros são idênticos, desde que nós sejamos saudáveis, obviamente. Olha só, o nosso cérebro é cheio de pequenas estruturas, olha só, giro reto, sulco olfatório, ou seja, por que sulco olfatório? Porque essa região está relacionada com o nosso olfato, está percebendo isso? Então, aqui ó, giro para hipocampal, perto do hipocampo, que é responsável pela nossa memória, então, trato óptico, então todos nós temos o trato óptico que está relacionado com a nossa visão, todos nós temos o nervo óptico, sem o nervo óptico a gente não enxerga, então o que é asma óptico, todos nós temos as mesmas estruturas neurológicas, as mesmas estruturas cerebrais. Então, quando uma pessoa fala que cada um aprende do seu jeito, isso é uma espécie de romantização do individualismo, mas não. Na verdade, todos nós aprendemos basicamente do mesmo jeito. O que pode ser é que nós tenhamos preferências, pode ser que você goste mais de assistir aula, pode ser que você goste mais de ler, pode ser que você goste mais de ouvir um audiobook, pode ser que você tenha preferências. Da mesma forma, eu sempre gosto dessa minha comparação digestiva. Assim como, por exemplo, eu posso ser vegetariano, você pode ser vegano, e fulano pode ser carnívoro. Todos nós podemos ter as nossas preferências. Eu gosto mais de salgado, você gosta mais de doce. Então nós temos as nossas preferências gustativas, nossas preferências gastronômicas, mas o nosso processo digestivo é idêntico, funciona da mesma forma. Tá bom? Pode ser que digerir a carne seja um pouco mais difícil do que digerir uma maçã, mas isso tem a ver com a matéria que está sendo digerida. Então eu posso falar assim, pode ser que aprender xadrez seja mais difícil do que aprender dama. Mas por quê? Porque o que tem que ser digerido, o que tem que ser processado, o que tem que ser compreendido e aprendido é um pouco mais difícil por si mesmo. Mas dentro do cérebro, o processo de digestão, o processo de processamento, o processo de memorização, de consolidação da aprendizagem e de fortalecimento das sinapses é praticamente o mesmo. Tá bom? Então, depois um outro mito é que pra você ser extraordinário em alguma coisa você precisa de muito talento. Então o talento aqui fica parecendo uma possessão espiritual. O sujeito já nasceu com o espírito de pintor, com o espírito de Picasso. não. Então não existe essa história do talento. O talento, ele não existe por si só. Se você falar que uma criança tem talento e deixar a criança lá, ela e o talento dela no quarto, não vai se desenvolver nada. Então existe um processo. E esse processo não pode ser ignorado. Porque se ignorarmos o processo, a pessoa vai desperdiçar o seu talento, o possível talento que ela tenha. Então o talento não se desenvolve sozinho. Ele não vai se desenvolver espontaneamente. A facilidade, o interesse, o gosto que uma pessoa tenha por alguma habilidade, por um violão, por um piano, por uma flauta, por um esporte, pelo xadrez, seja pelo que for, a facilidade, o interesse, o gosto precisam ser nutridos e garantidos por um método que dê suporte para esse talento, tá bom? Ou para essa habilidade, para esse gosto, para esse interesse. Então, o primeiro mito é cada um aprende do seu jeito. O segundo mito é que é necessário muito talento para você ser extraordinário em alguma coisa. O terceiro mito é esse aqui, é necessário muito esforço. Então vocês viram que a história do esforço eu já destruía agora há pouco quando eu falei que nós passamos 20 mil horas na escola e quando nós, na verdade, precisamos só de 10 mil horas para sermos extraordinários em alguma coisa. Então, como o nosso esforço escolar ele é muito mal dirigido, nós temos um desperdício de potencial humano, um desperdício de energia assim, incalculável. Ou talvez calculado, né? Porque se nós saímos depois de 20 mil horas sem sermos bons em nada, nós desperdiçamos muito dessas 20 mil horas. Ok? Muito bem, esse esforço, esse exagero de esforço pode ser substituído pelo esforço correto, pelo esforço direcionado, controlado, dirigido, com feedback, com treino, com treinador, com o mentor, com o técnico, enfim, com o método. Veja só, não existe nenhum atleta que não tenha um treinador. não existe nenhum músico que não tenha tido um professor. Eu mesmo, eu tenho doutorado. Até terminar o meu doutorado, eu tive alguém que me orientava. Tive professores que me orientaram na graduação, um professor que me orientou no mestrado, um professor que me orientou no doutorado. Então, até mesmo nesse nível de formação, você vai ter pessoas orientando você e corrigindo as coisas que você escreve, as coisas que você estuda, as coisas que você fala, as coisas que você publica. Então, é necessário que o seu esforço não seja um esforço aleatório, mas seja um esforço dirigido, concentrado, controlado e com feedback com as pessoas dizendo pra você quando você está errado e como corrigir o que você não conseguiu fazer do jeito certo. Muito bem, o outro mito está associado ao mito anterior. É necessário muito tempo. Então, veja só, de novo a gente retoma com 10 mil horas que é metade do meu tempo na escola que eu consigo me tornar extraordinário. De qualquer forma, 10 mil horas é um projeto de longo prazo, mas é um projeto que vale a pena, seja lá qual for aquilo ao que você deseja se dedicar. Então, o acúmulo de tempo de forma regular e constante, de forma metódica, pode levar você a adquirir e a desenvolver uma habilidade de forma extraordinária, de forma primorosa. Então, finalmente, temos o mito da vontade. Nós precisamos ter muita vontade, uma força de vontade assim, hercúlea, uma força de vontade gigantesca. Então, a força de vontade é um problema quando você não tem um projeto de vida e quando você também não tem um método. Então, eu vou falar pra vocês também, daqui a pouco, exatamente sobre como dar suporte ao problema da vontade que está associado com a motivação. Vontade tem a ver com motivação, né? Por quê? Porque a motivação é flutuante. Hoje eu acordei desanimado, mas tem dia que eu acordo muito animado, entusiasmado, não é? Então, a nossa vontade, a nossa motivação é flutuante. Então, isso é normal. Um dia você está mais animado, mais entusiasmado, com mais energia, outro dia você está com um pouco menos energia, menos entusiasmado, tá? Então, é possível você ter um controle disso pra que você não fique numa montanha russa de sobe e desce. Então, o que vai dar suporte, estabilidade à sua motivação, à sua vontade, ao aspecto volitivo do seu projeto é um método e um projeto de vida dentre outras coisas que eu vou falar também mais à frente, tá bom? Repetindo, os nossos mitos são aprender do seu, aprender, cadê um aprende do seu jeito? Isso é um mito. Não, todos nós aprendemos da mesma forma. O que acontece no cérebro de cada um de nós, quando nós aprendemos, seja lá o que for, é a mesma coisa, tá? Então, aprendemos do mesmo jeito. Não é necessário muito talento, não é necessário ter nascido com um talento, é necessário saber qual que é o processo, ok? Não é necessário muito esforço, é necessário esforço dirigido, esforço controlado. Não é necessário muito tempo, é necessário um tempo organizado com esse esforço dirigido, tá? É um projeto de longo prazo e todo processo de longo prazo você deve fracioná-lo. É aquela história que eu vou falar daqui a pouco pra vocês, né? Como se come um elefante. Você sabe como se come um elefante? Daqui a pouco eu te falo. Enfim, não é necessário muita vontade, o que é necessário é um projeto de vida que vai servir de suporte para os momentos de flutuação da sua motivação. Então, quando a pessoa trabalha sem método e sem motivação, ela tem um perfil que eu vou falar pra vocês daqui a pouco. Quando a pessoa trabalha sem método mas com motivação, ela tem um outro perfil que eu vou falar daqui a pouco também pra vocês. É possível também você trabalhar com método e sem motivação. E é possível você trabalhar com método e com motivação. Então, esse é o melhor dos casos possíveis. O ideal é que nós estejamos pelo menos aqui, sempre com método. Sempre com método. Com método e sem motivação é melhor do que com motivação e sem método. Olha só, repetindo, com método e sem motivação é melhor do que sem método com motivação. Então, é aqui que nós temos que ficar, na casa azul e na casa verde quando a gente estiver um pouco mais desanimado. Tá bom? É aqui que a gente tem que ficar, na casa azul e na casa verde quando nós estamos tentando desenvolver um projeto. A motivação pode flutuar, não tem problema. Se você tiver um método, o método vai segurar as pontas pra você. Então agora, nós vamos ver algumas características do ambiente dessas pessoas, algumas características familiares que também ajudaram na constituição da genialidade desses sujeitos. Veram só, o Beethoven, o Beethoven, o avô dele era músico, o pai dele era músico, ele começou a estudar música antes dos cinco anos. Uma coisa que fica difícil de equiparar com esses gêneros um pouco mais antigos, de 200, 300 anos atrás, é o fato de que eles não precisavam frequentar a escola tal como nós frequentamos hoje. Então é sabido que quando a pessoa, quando a criança ou jovem tem alguma dessas habilidades e ele quer desenvolver essas habilidades dele ao máximo, a escola compete com essa habilidade. Então é muito comum a gente ver jogadores de futebol, a gente associa geralmente jogadores de futebol com pessoas de baixa escolaridade, porque abandonaram a escola muito cedo, mas conseguiram desenvolver essa habilidade do futebol, tiveram sucesso no futebol e não tiveram a escola competindo com o treino e com o desenvolvimento dessa habilidade. Então é o caso, por exemplo, de Beethoven e de outros músicos que nós vamos ver agora. Então olha só, o avô ajudou na sua formação, o pai ajudou na sua formação, começou a sua formação muito cedo, e não tinha a escola para competir com o seu estudo de piano, seu estudo musical. A situação é parecida com o Mozart. No caso de Mozart, ele tinha um pai que também era músico, o pai dele tinha talento, era um músico talentoso, mas era um músico sem sucesso. Então o pai dele se dedicou a ensinar a filha mais velha a tocar vários instrumentos e aprender a música como tal. Aí Mozart, tendo o pai como tutor e a irmã mais velha que também o ajudava nas primeiras lições, ele tinha, digamos assim, dois mestres para ensiná-lo. E a questão de você ter um irmão mais velho é que geralmente o irmão mais velho ensina brincando. Então a troca entre o irmão mais novo e o irmão mais velho geralmente é uma troca lúdica. Então temos essa situação de Mozart, temos essa situação do Mozart que tem não só o pai como tutor, como treinador, como técnico, como professor, mas temos também a irmã mais velha de Mozart ajudando-o a aprender música. Muito bem, temos a mesma situação, sem escola como temos hoje, ele não precisava ir para a escola como nós vamos para a escola hoje. Então o aprendizado musical não compete com as obrigações escolares. Bah, a situação também é muito parecida, só que no caso de Bah nós temos várias gerações de músicos, nós temos um irmão mais velho que praticamente o adotou e cuidava dele, cuidava da formação musical dele, ele também começou a estudar música antes dos oito anos, a mesma coisa, olha só, sem a escola como temos hoje. Veja, eu não estou defendendo que nós não precisamos ir para a escola, não é nada disso, pelo amor de Deus, a escola é uma conquista da humanidade e nós precisamos ir para a escola e quanto mais pessoas puderem ir para a escola e ficar mais tempo na escola, melhor, excelente. O que eu estou apontando aqui é que nesses casos, a escola não nos ajuda a desenvolver uma expertise mais especificamente, não nos ajuda a desenvolver uma habilidade que seja uma habilidade querida por nós, mesmo porque a escola é obrigada a cumprir um currículo que é um currículo do governo, que é um currículo oficial. Então, são problemas cuja complexidade está fora aqui do nosso alcance. No caso do Einstein, seu pai também era engenheiro, ele tinha um tio que começou a ensinar geometria para ele quando ele tinha apenas sete anos e ele tem uma história, conta uma história sobre quando o tio dele ensinou para ele o Teorema de Pitágoras quando ele tinha sete anos e aquilo deixou muito impressionado. Ele também tinha aulas de júri com a sua mãe, nesse caso ele frequentava a escola, parece que não era um bom aluno, mas ele frequentava a escola. Então, é isso, ele também teve uma formação precoce em casa já que o ajudou no seu gosto pela matemática, depois pela física teórica. Esse caso é muito interessante, é o Paco de Lucia, tocador de guitarra flamenca ou de violão flamenco. O pai dele tocava a guitarra flamenca, o irmão mais velho estava sendo ensinado pelo pai. Então, ele mesmo conta isso, isso está gravado. Ele assistia o pai dando uma aula para o irmão mais velho, o irmão mais velho não conseguia fazer o exercício que o pai estava exigindo dele. E aí, ele pequenininho com sete anos falou, isso aí é fácil, isso é fácil de fazer. Aí o pai foi até meio grosso, a expressão que ele usa no depoimento dele é essa, níngua de merda, o que você sabe, alguma coisa assim, xingou o menino, então pega e toca, um V. Aí o Paco pegou o violão com sete anos e fez exatamente aquilo que o pai dele queria que o irmão mais velho fizesse, e o irmão mais velho não fez. no caso do Paco, o Paco morreu agora em 2014 com 66 anos, ele ia para a escola, ele ia para a escola, e quando ele fez dez anos, o pai dele chegou para ele e falou assim, olha, você já sabe fazer a conta de somar, já sabe fazer a conta de subtrair, sua mãe sabe multiplicar e dividir, então você não precisa mais ir para a escola, você pode ficar só em casa tocando o violão. E aí ele conta que ele ficava no quarto dele tocando o violão o dia inteiro, e tornou-se um mago do violão flamenco. Aqui temos também a Ana Vidovich, ela também tinha um irmão mais velho que ajudava no treino e começou muito cedo. Então, vou mostrar todos esses exemplos aqui para vocês para mostrar, para tentar mostrar que não se trata só de talento, mas nós conseguimos perceber algumas constantes. Veja, não é que para você ser um gênio você tem que ter um irmão mais velho, mas o irmão mais velho ajuda na preparação do mais novo. Então, às vezes o pai, a mãe, os professores são mais ocupados, não podem se dedicar tanto tempo à formação da criança mais nova. Então, o irmão mais velho faz isso, o irmão mais velho vai ajudando, vai dando pequenos passos para o irmão mais novo desenvolver a sua expertise. Então, acaba que muitas vezes o mais novo tem mais resultados que o mais velho. Aqui temos um outro caso de um jogador de futebol que também tinha o irmão mais velho e entrou na escolinha de futebol muito cedo. No caso do Michael Phelps, ele tinha duas irmãs mais velhas que também eram nadadoras e nadadoras de alto nível. Ele caiu na piscina, começou a aprender a nadar junto com as irmãs com sete anos e, obviamente, as irmãs também o ajudavam a desenvolver as suas habilidades. Pois bem, temos aqui um caso de um jogador de futebol, o Pelé, que o pai jogava futebol, ele era o irmão mais velho. Então, quis colocar uma exceção aqui para não ficar parecendo que o irmão mais... para não ficar parecendo que você só vai ser um gênio ou que só o seu filho mais novo vai ser um gênio. Mas, mas, é importante notar essas questões e quem notou isso não fui eu. Quem notou isso e quem percebeu isso foram os estudiosos da expertise, no caso, mais especificamente do Benjamin Bloom. Então, vejam só, há condições externas, um ambiente externo com características comuns que facilitam a aprendizagem. Então, partindo desses personagens que eu mostrei para vocês, partindo desses experts que eu mostrei para vocês, a gente pode perceber que o incentivo familiar é importante, que a presença de um irmão mais velho ajudando o irmão mais novo também pode ser importante, pode ajudar bastante, que um equilíbrio com a atividade escolar também pode ser importante. No caso, aqui, vários deles deixaram a escola. Não estou falando para ninguém deixar a escola, pelo amor de Deus. Mas, trata-se de a gente perceber que se você quer desenvolver uma expertise de forma extraordinária, de forma excepcional, no limite do seu potencial, no limite máximo do seu potencial, você vai ter que equilibrar isso com a escola, no sentido de perceber que a escola talvez possa prejudicar a sua formação. Então, da mesma forma como dois corpos muitas vezes, da mesma forma como dois corpos não cabem no mesmo espaço ao mesmo tempo, muitas vezes as exigências escolares podem comprometer o desenvolvimento de uma determinada expertise. esse caso aqui é o caso do Lázulo Polgar com as suas filhas. Então, essa é a Clara e o Lázulo, o casal. Então, a história que ele conta é mais ou menos assim, a lenda diz isso, que ele teria dito para a Clara, para a sua esposa, que ele casaria com ela se ele permitisse que os seus filhos fossem filhos prodígios, que ele queria formar os filhos de modo que eles se tornassem gêmeos. Então, ele teve três meninas e as três meninas se tornaram gêmeos do xadrez. Porque ele tinha justamente essa tese de que prodígios, que gêmeos são criados. Então, você tem a Susan Polgar, vocês vão ver um pequeno filme da Susan Polgar aqui no YouTube, acho que no Netgeal. A Sofia Polgar, as duas foram, a Susan Polgar foi a primeira mulher grande-mestra, depois a Sofia Polgar foi grande-mestra também, e finalmente temos a Judith Polgar, que é a mais nova, e que foi a que teve mais resultados no xadrez, justamente porque teve a possibilidade de treinar com as suas duas irmãs mais velhas. A Susan treinou com o pai e com os treinadores dela, a Sofia treinou com os pais e com a irmã mais velha, e a Judith pôde treinar com todo mundo e as duas irmãs mais velhas. Então, ela se tornou grande-mestra aos 15 anos e com 17 anos ela ganhou do Kasparov. Nada, nada mais extraordinário do que isso. E aqui, ela foi educada em casa, os pais dela eram professores e ela foi educada em casa, não foi para a escola. Aqui estamos vendo o momento em que ela ganha do Kasparov. inclusive existe até uma tem até uma história gravada inclusive que o Kasparov cometeu uma irregularidade em um dos jogos com ela e chegou a pegar um cavalo movimentou o cavalo para frente soltou o cavalo que não pode depois pegou o cavalo e pôs em uma outra posição. Mas isso são lendas do xadrez. Então, a Judith Pogar ganhou de vários campeões mundiais incluindo o Karpov e o Kasparov. Então, foi campeã mundial várias vezes, campeã olímpica. Então, ela e as irmãs dela foram simplesmente assim um caso extraordinário e um caso extraordinário que não implicava talento. Porque o pai dela, a Judith Pogar num vídeo que eu vou mostrar para vocês na próxima tela, ela fala assim, meus pais decidiram que eu seria um gênio antes de eu nascer. Antes que eu nascesse, meus pais decidiram que eu seria um gênio. Então, tem esse vídeo aqui nesse endereço, você pode assistir. Aqui você tem a história do... Aqui você tem a história da Judith. E aqui em cima você tem um caso da Susan Pogar que eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Tá? Daqui a pouco. Então, se por um acaso houver algum tipo de prova que exista de fato um talento de natureza genética, esse talento ele precisa ser nutrido, mesmo assim. Ele tem que ser nutrido, ele tem que ser cuidado. Se não, se ele não for nutrido, ele será perdido. É aquela história do use ou perca. Se você não usa a sua habilidade, se você não treina a sua habilidade, você vai perdê-la. Então, se o talento não for genético, e é nisso que eu acredito, é nisso que esses estudiosos da expertise acreditam, que o talento não é genético. Então, se o talento não for genético, ele pode ser criado, nutrido, desenvolvido de forma deliberada, consciente e intencional. A possibilidade de um desenvolvimento metódico indica que é possível desenvolver habilidades extraordinárias a partir de um método. Então, a minha ideia aqui, na verdade, é mais modesta. Eu não quero abrir uma escola de gênios. A ideia não é essa. O que eu quero é simplesmente mostrar que nós podemos melhorar o desempenho de nossos filhos, de nossos alunos e ajudá-los a alcançar um pouco mais do seu potencial ou, quem sabe, até mesmo inspirá-los para levá-los ao máximo de suas potencialidades. Ok? E também, aqui faltou falar, né? Mas também desenvolver as nossas próprias habilidades. Portanto, em primeiro lugar, é necessário, de alguma forma, melhorar a nossa escola. Seria muito bom que as nossas escolas soubessem dessas coisas elementares que eu ainda vou mostrar aqui, porque ainda não cheguei no núcleo mesmo da nossa apresentação. Então, a ideia é essa. Podemos melhorar as nossas próprias habilidades. Então, vamos lá. Como dar tração, ritmo, aceleração e duração? São coisas diferentes. Dar tração é sair da inércia. Ritmo é ter permanência no seu jeito de estudar. Ter regularidade. Aceleração. Como dar um ritmo um pouco mais acelerado para a sua aprendizagem. Então, muitas vezes, muitas pessoas falam de aprendizagem acelerada. E muitas vezes, isso, na verdade, é uma espécie de charlatanismo, picaretagem. Aprendizagem acelerada, o que é? Aprendizagem acelerada é aprendizagem correta. Quanto mais corretamente você estuda, de forma mais acelerada você aprende. Quanto mais errado você estuda, mais agarrada, mais travada é a sua aprendizagem. Então, não existe um jeito de turbinar um remédio mágico, uma fórmula mágica, dar três pulinhos, duas cambalhotas e começar a estudar que você vai aprender de uma forma acelerada. Não, não existe isso. O que existe é o jeito certo de estudar. À medida que você for acumulando tempos de estudo do jeito correto, você vai acumulando conteúdo, você vai acumulando aprendizagem e quanto mais você sabe de um assunto, mais fácil você aprende aquilo que diz respeito ao próprio assunto. Eu, por exemplo, eu não tenho condições de fazer um arremesso de três pontos do meio de campo do basquetebol, da quadra de basquetebol. Muita gente consegue. Então, eu, para chegar lá, eu teria que primeiro começar a treinar os meus arremessos na cesta, mais perto da cesta, depois me afastar um pouco, treinar. Quanto mais assertividade, quanto mais capacidade eu tiver de acertar os meus arremessos próximos, meus arremessos de perto da cesta, mais fácil depois eu vou conseguir acertar quanto mais distante eu tiver. Eu não vou começar treinar arremesso na cesta de basquete no meio de campo. Percebe? Então, toda aprendizagem ela é cumulativa. E quanto mais você acumula a respeito de um determinado assunto, mais essa aprendizagem vai ficando facilitada também. E depois a duração. Então, tração, ritmo, aceleração e duração. Se você estuda do jeito certo, o que você aprendeu vai se consolidar de uma forma mais segura, mais confiável e mais permanente no seu cérebro. você vai conseguir criar conexões mais sólidas que vão permitir que o trânsito das informações no seu cérebro seja até mesmo um trânsito mais veloz, mais rápido. Então é isso. Tem um foguetinho aí para ilustrar tudo isso. Da tração, do ritmo, da aceleração e da duração. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos trabalhar exatamente com aquilo que faz com que os experts se tornem o destaque, o destaque mundial naquilo que eles fazem. Tá bom? Então vamos ver exatamente quais são as práticas predominantes na vida dessas pessoas que conseguem desenvolver uma habilidade no nível máximo da performance possível. Tá bom? Então vamos lá. Vejam, nós não estamos falando aqui de educação. Eu risquei educação aqui, né? Porque educação é um processo muito mais amplo de aprendizagem. Aqui nós estamos única e exclusivamente trabalhando com o aspecto do desenvolvimento de uma habilidade qualquer no seu nível mais elevado de performance. Essa habilidade pode ser habilidade matemática, pode ser uma habilidade musical, pode ser uma habilidade linguística, pode ser uma habilidade científica, pode ser uma habilidade esportiva, pode ser uma habilidade, por exemplo, quando fala artística, pode ser pintura, pode ser música, enfim, pode ser uma... pode ser tudo aquilo que o homem é capaz de fazer num nível de expertise, num nível de performance elevadíssimo, que faz com que ele se torne um atleta olímpico, que faz com que ele se torne um músico reconhecido internacionalmente, que faz com que ele seja um artista reconhecido internacionalmente, um cientista, um prêmio Nobel, qualquer coisa assim, tá? Então isso não é pouco. Muito bem, a primeira característica relevante, isso é que eu sempre falo, sempre falo, porque isso aqui é básico para todo e qualquer processo de aprendizagem, tá? Isso aqui é básico para todo e qualquer processo de aprendizagem, e não deixa de ser absolutamente importante, aliás, é mais importante que tudo para aqueles que são considerados experts, que é a presença de um projeto de vida, ou seja, um projeto de vida é aquilo que faz com que a aprendizagem do sujeito se torne uma aprendizagem significativa, uma prática significativa. O que é uma prática significativa? É você fazer alguma coisa que tem sentido para você. Nós temos essa experiência de fazer alguma coisa que não faz sentido para nós. Era muito comum quando na escola nós falávamos assim, ah, para que eu vou aprender isso? Para que serve isso? Bom, lá na escola, lá atrás, lá no ensino fundamental, no ensino médio, pode ser que de fato alguma coisa nem fizesse muito sentido, mas de qualquer forma a gente precisaria daquele conteúdo para passar no vestibular, para passar numa faculdade boa, esse tipo de coisa. E parte daquilo que nós aprendemos certamente seria importante para a nossa escolha de vida profissional. Se o cara quer fazer física, é óbvio que a matemática, a física, a química, talvez fosse importante para aquele que quer fazer física, ou medicina, por exemplo, e talvez isso não fosse tão importante para quem quisesse fazer letras ou filosofia. Mas lá, quando nós estamos lá atrás, quase que na nossa infância, na nossa adolescência, ou na nossa, enfim, na nossa adolescência, é difícil um pouco a gente saber exatamente o que é que vai servir para nós, na nossa futura profissão, porque nós muitas vezes nem temos isso muito bem definido para nós. Mas há pessoas que conseguem ter um projeto de vida mais definido, tá bem? um projeto que de alguma forma já orienta a sua aprendizagem. A questão é que muitas vezes a pessoa passa pelos seus 18 anos, pelos seus 25, pelos 30, 40, 50, e nunca teve um projeto de vida. Que nem aquela música do Polo e da Viola, não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Temos várias músicas com o tema mais ou menos assim. ou tem aquela outra música, tem aquela outra música, o acaso vai me proteger enquanto eu andar por aí, alguma coisa assim. Tem muita gente que não está por acaso não, tem muita gente que quer um projeto de vida, que quer uma orientação para a própria vida. Então, como que funciona essa história do projeto de vida? A prática significativa, portanto, ela está associada com o projeto de vida. Por quê? Porque a atividade fica mais gratificante. Então, se você tem um projeto de ser um atleta olímpico, um nadador olímpico, se você quer ser bom em alguma expertise, em alguma área, se você tem muito interesse por xadrez, se você já quer ser médico desde muito cedo, se você já quer ser advogado, né? Então, isso vai fazendo com que a sua tarefa, o seu treino, a sua preparação para esse seu futuro profissional seja muito mais gratificante. E quanto mais gratificante é, quanto mais sentido é esse, quanto mais gratificante é a atividade de preparação para alcançar esse objetivo, mais fácil você aprende, mais fácil você faz associações. Então, vamos ver aqui. Ó, nosso foguetinho. Muito bem. Então, olha só, tem um quebra-cabeça aqui dificílimo, né? Um quebra-cabeça com quatro peças. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre ele. Mas o importante, já vou antecipar aqui, o nosso quebra-cabeça aqui, o nosso projeto de vida tem quatro peças só. só quatro peças. Então, um quebra-cabeça fácil de ser montado e muito importante. Então, o projeto de vida que torna a nossa prática significativa, ele melhora a motivação. Por quê? Porque explicita as razões do seu próprio projeto e com isso facilita a própria aprendizagem. O projeto de vida é uma estrutura de suporte muito importante para o controle e manutenção da sua motivação. Por quê? se você não tem um projeto de vida, não tem um norte, você fica, muitas vezes, desmotivado. E a motivação, ela não é algo permanente. Ela não é algo assim, sempre, que se mantém sempre no mesmo nível. Não. A motivação, ela é algo flutuante. Às vezes, você está bem, às vezes, você não está bem, às vezes, você está mais motivado, às vezes, você está pouco motivado, às vezes, você está completamente desmotivado, desanimado. Então, se você não tem um projeto de vida, você não sabe para onde vai. E fica ao sabor do acaso, ao sabor do vento. Não é? Ao sabor das ondas, ao sabor das marés. Então, quando você tem um projeto de vida, eu vou te ajudar a fazer esse projeto de vida aqui agora, você tem uma estrutura que te dá suporte motivacional. Fica mais clara a direção que você quer tomar, porque você mesmo determinou essa direção a partir do seu próprio projeto de vida. Então, a aprendizagem fica mais gratificante, e você tem uma satisfação emocional mais profunda e gera mais comprometimento. E quando você tem um projeto de vida verdadeiro, que diz respeito a você mesmo, que foi elaborado por você, não é que você queira ser médico porque o seu pai é, você não quer ser advogado porque a sua família inteira é de advogados. Não, você escolheu alguma coisa porque você quer ser aquilo. Tá bom? Então, o que acontece? Você tem um projeto de vida arraigado, arraigado na sua mente, arraigado na sua memória, arraigado com as suas opções de vida, com as suas emoções. E isso faz com que a aprendizagem tenha um processamento mais profundo. Então, nós falamos de um processamento profundo da aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem é sempre associativa. E se você tem algo muito bem internalizado, tem um projeto de vida muito bem internalizado, a sua aprendizagem, ela vai se processar nos níveis mais profundos em que esse projeto de vida está internalizado. Isso vai facilitar a sua aprendizagem, vai melhorar a sua memória, vai facilitar a sua apreensão de qualquer tipo de conteúdo. Tá lá o nosso foguetinho, jogando a gente pro alto. Muito bem, como eu disse, esse quebra-cabeça tem apenas quatro peças. Não são quatro mil peças, são só quatro peças. Atualmente, minha filha está montando um quebra-cabeça de cinco mil peças. E nós ajudamos ela todo dia a juntar uma pecinha ou outra. E cinco mil peças é muita coisa. Muitas peças iguais. E nesse nosso quebra-cabeça, a gente só tem quatro peças. Bom, a gente vai ver quais são essas quatro peças. Essas quatro peças, na verdade, são quatro perguntas. Mas nós não temos quatro respostas diferentes pra cada uma dessas perguntas. O mais louco é que para as quatro perguntas, nós temos apenas uma única resposta. Uma única resposta pra quatro perguntas. Então, vamos ver quais são essas perguntas. O que eu amo fazer? O que eu faço bem? Como eu ganho dinheiro? E como eu ajudo o mundo? Simples assim. São quatro perguntas que devem ser respondidas com uma única resposta. No meu caso, Rubens, R de Rubens aqui, pra mim é fácil. Eu sou professor. Então, o que eu amo fazer? Eu amo ser professor. O que eu faço bem? Eu sou um bom professor. Como eu ajudo o mundo? Sendo professor. Sendo professor dos meus alunos. Como eu ganho dinheiro? Sendo professor. simples assim. Então, é uma resposta, ser professor. É a única resposta pras quatro perguntas. Então, vamos supor que você fosse médico ou fosse uma médica. Então, o que eu amo fazer? Eu amo ser médico. O que eu faço bem? Eu sou um bom médico. Como eu ajudo o mundo? Sendo médico. Como eu ganho dinheiro? Sendo médico. Percebe? Então, é isso. Então, o grande problema é quando você tem as quatro perguntas com respostas diferentes. O problema é quando você tem as quatro perguntas com quatro respostas diferentes. Ou com mais de uma resposta. Duas ou três respostas diferentes. Então, por exemplo, digamos que o sujeito ele gosta de cantar. o sonho dele é ser músico. Ele canta. Mas ele foi lá e fez uma faculdade de direito. Faculdade de direito. Então, dá até pra ser um bom advogado, um bom ator, talvez, né? Mas não é esse o caso dele. Ele gosta de cantar, mas fez uma faculdade de direito. Aí ele passou num concurso público. Então, ele é servidor público, sei lá, talvez num serviço que ele nem precise da faculdade de direito. e como ele ajuda o mundo? Ah, ele talvez nem ajude o mundo. Nem ajude ninguém com o serviço dele. Percebe, então? É um cara que não faz o que gosta, né? não faz bem o que gosta, ganha dinheiro fazendo uma coisa completamente diferente, tá? E não ajuda ninguém. Então, esse talvez seja o pior dos casos. Vamos pegar o exemplo do médico que tá aqui na frente, né? Ele ama ser médico, ele talvez seja um bom médico, ele ajuda as pessoas sendo médico, mas ele não consegue ganhar dinheiro sendo médico. Então, a pessoa tem uma frustração, porque profissionalmente ele não consegue fazer da sua profissão o seu ganha-pão. Ou então, o contrário, né? Vamos supor, vamos pegar o mesmo médico aqui que tá mais fácil. Ele é um bom médico, ele ajuda as pessoas sendo médico, ganha muito dinheiro sendo médico, mas ele odeia ser médico. Ele odeia, ele não vê a hora dele poder fazer uma outra faculdade, uma faculdade de história, uma faculdade de filosofia, completamente diferente da faculdade de medicina que ele fez. Então, isso é muito comum. O sujeito fez engenharia porque o pai queria que ele fizesse engenharia. E aí, ele não faz aquilo muito bem, não consegue ajudar ninguém e talvez nem ganhe dinheiro. Então, é o pior dos casos também. Percebe? Então, o projeto de vida, ele tem essa estrutura, e não fui eu que inventei isso. Vou mostrar pra vocês aqui três paradigmas diferentes do projeto de vida. O primeiro modelo, o primeiro paradigma, vem da tradição japonesa e chama-se Ikigai. Ikigai é aquilo que faz você levantar de manhã com entusiasmo e que é, no fim das contas, a reunião, é a reunião de quatro aspectos. E esses quatro aspectos são as nossas quatro perguntas, né? Aquilo que você ama, aquilo que você é bom, aquilo pelo que você é pago, aquilo que o mundo precisa. As perguntas estão colocadas de uma forma diferente, mas é a mesma coisa. Então, aqui nós temos as intersecções. Aquilo que você ama misturado com aquilo em que você é bom é a sua paixão. Aquilo que você é bom misturado com aquilo, intersectado com aquilo pelo que você é pago é a sua profissão. Aquilo que você, aquilo pelo que você é pago, aquilo que o mundo precisa é a sua vocação. E aqui, aquilo que você ama e aquilo que o mundo precisa é a sua missão. Então, essa expressão Ikigai vem da tradição japonesa. De alguma forma, quando eu falo para os meus alunos, eu falo assim, olha, você tem que ter um Ikigai, ou um projeto de vida, é da mesma. Conjunto de circunferências aqui, esses diagramas de vem, eu acho que eles são muito inspiradores, e eu, por experiência própria, tenho muita gente que foi inspirada por isso aqui, porque isso aqui abriu a cabeça de muitos jovens que estavam perdidos e não sabiam por onde ir. Então, na verdade, isso aqui é uma grande lanterna que pode orientar o seu caminho. Mas isso aqui não veio só da tradição japonesa. Nós temos um outro pesquisador que, ao trabalhar com um conjunto de empresas, o Daniel Pink, ele descobriu que os profissionais mais realizados eram aqueles profissionais que tinham autonomia no seu trabalho, aqueles profissionais que tinham maestria, que eram bem remunerados e que tinham um propósito. Ora, é a mesma coisa. Autonomia é você poder escolher fazer aquilo que você gosta de fazer. Maestria é fazer bem aquilo que você gosta de fazer. Ser bem remunerado é ser pago por aquilo que você gosta de fazer e por aquilo em que você é bom. E, finalmente, o propósito é uma espécie de sentido altruísta por meio do qual você consegue ajudar as pessoas, ajudar o mundo, ajudar o planeta, ajudar o meio ambiente, ajudar uma causa, fazer com que o seu trabalho seja um trabalho que esteja alinhado com uma causa que melhore a vida das pessoas. Esses nomes, autonomia, maestria, propósito e remuneração, eles saíram de um livro chamado Motivação 3.0, do Daniel Pink. E a mesma coisa do Ikigai. Depois nós temos aqui um outro estudo feito por três grandes pesquisadores famosos. O Howard Gardner, que é aquele sujeito que inventou a teoria das inteligências múltiplas. O Mihaly Csikszentmihalyi, aquele cientista da psicologia positiva, que é o Mihaly Csikszentmihalyi, aquele que criou aquela teoria do fluxo ou do flow. Vocês têm uma palestra muito interessante dele no TED, na qual ele fala sobre isso. Depois tem o William Damon, que é um pesquisador sobre os projetos da juventude, sobre a vida da juventude. E esses três grandes autores, eles fizeram um livro chamado Trabalho Qualificado. E lá eles perceberam que as pessoas que tinham o trabalho mais bem realizado e que estavam mais realizadas com o próprio trabalho, elas tinham um trabalho envolvente, um trabalho excelente, um trabalho com estipêndios, com remuneração, e também um trabalho ético. Então, eles usam aqui envolvente, excelente e ético. E falam de remuneração. Aqui os estipêndios, eu que forcei um pouquinho para achar uma palavra com a letra E, para que todas as palavras começassem com a letra E. Trabalho envolvente, excelente, ético e com estipêndios. Estipêndios é um trabalho remunerado. É a mesma coisa. Então, eles perceberam que as pessoas que tinham o trabalho mais realizado e que se sentiam felizes com o seu trabalho, Então, a pesquisa anterior do Daniel Pink era as pessoas felizes da empresa. Aqui são as pessoas felizes com o próprio trabalho. Então, é quase a mesma coisa. Tá bem? Então, se você está meio perdido, se você não tem um projeto de vida, é essa prática significativa que é a primeira marca dos grandes experts. Você nunca encontrou, por exemplo, um grande atleta que odiasse o esporte que pratica. Nos slides anteriores dessa aula, eu falei do Paco de Lucia, que era um garoto que começou a tocar violão com sete anos de idade. Tocou violão o resto da vida. Mas por quê? Porque ele adorava fazer isso. O projeto de vida dele girava ao redor da música, da música flamenca, do violão, enfim. Todos os experts têm o desenvolvimento da própria habilidade como o coração do seu projeto de vida. Se as pessoas amam o que fazem, vai falar que um Paco de Lucia, um Beethoven, um jogador de futebol desses grandes, não gostam do que fazem? Vai falar que eles não fazem bem? Vai falar que eles não ganham dinheiro? Vai falar que eles não são admirados pelas pessoas e que eles ajudam o mundo, seja no plano do prazer, no plano da estética, no plano da diversão? Percebem? Então, essas pessoas costumam ser mais realizadas e elas aprendem com mais facilidade. Ter um projeto de vida ajuda você a ter uma prática mais significativa. Vamos seguindo porque temos mais várias práticas aqui para explicar. O segundo aspecto, que está muito ligado com o primeiro, é a prática associativa. O que significa isso? Vamos olhar ali comigo. O conhecimento novo precisa ser puxado, sugado por um conhecimento anterior. O seu novo conhecimento deve ser conectado a um conhecimento prévio. Ou seja, todo conhecimento novo vai estar conectado, ele será conectado mais facilmente se você tiver um conhecimento prévio que esteja relacionado com esse conhecimento novo. Então, que ele seja relacionado e, portanto, associado. Se ele está relacionado, ele vai se associar na sua mente, na sua memória, de uma forma muito mais fácil. E aí eu falo aqui do domínio básico. O domínio básico é um conjunto mínimo de representações sobre esse próprio conteúdo que você pretende aprender. Então, eu falo assim, se você quer aprender direito penal com um resumo. Talvez aqueles resumões de plástico ou um resumo menor que você tiver. Por quê? Porque apesar de ser muito superficial, ele vai te dar uma visão geral. Uma visão do todo. Então, quando eu começo a estudar uma coisa qualquer, eu gosto de estudar, por exemplo, a história daquele assunto. Vou estudar matemática? Ah, quero estudar a história da matemática. Para quê? Para eu ver mais ou menos como que ela se desenvolveu. Mas é algo assim, algo pequeno, algo simples que possa te ajudar a ter uma visão geral daquilo tudo. Por quê? À medida que você tem uma visão geral, esse domínio básico, você vai conseguir associar muito mais facilmente todo o novo conteúdo. Então, para exemplificar isso, eu falo que a nossa aprendizagem é associativa. Então, você deve estar pensando, o que tem a ver esse menino com o bracinho quebrado? E essa mulher grávida aí? São dois exemplos que eu sempre dou. Se você tiver com o seu braço quebrado, quando você sair na rua, você vai perceber que há uma multidão de pessoas com o braço enfaixado, com a perna enfaixada. Você vai perceber que você vai ver muitas pessoas com o braço engessado ou com a perna engessada, ou enfaixada. Por que isso? Não é que agora as pessoas com o braço quebrado ou com a perna quebrada estejam te perseguindo, não. É que agora a sua percepção está dirigida. A sua atenção está orientada para pessoas que estejam na mesma situação que você. A mesma coisa com a mulher grávida. A mulher está grávida, de repente ela vê mulher grávida em toda a sua volta. Ela vai na feira, ela vê mulher grávida, ela vai na padaria, vê mulher grávida, ela vai para o trabalho, vê mulher grávida. Então isso significa que a sua percepção, a sua atenção agora está dirigida para algo específico. Nesse caso é a gravidez. Por exemplo, você quer comprar um carro novo. Vamos supor que minha esposa esteja grávida de trigêmeos e eu quero comprar um carro novo, um carro um pouco maior, eu escolhi lá uma marca XYZ de carro. A hora que eu estacionar num shopping, eu vou ver um carro XYZ igual aquele que eu quero comprar. Se eu parar no semáforo, eu vou olhar para o lado e vou ver um carro XYZ igual aquele que eu quero comprar. Se eu for viajar na estrada, eu vou ver um carro me ultrapassando com aquele XYZ que agora eu quero comprar. Então, não é que existe um complô também das mulheres grávidas, das pessoas com o braço engessado ou do carro XYZ. Não, é que agora a minha atenção está orientada. Antes, os carros XYZ estavam do mesmo lado, estavam estacionados do shopping, me ultrapassavam do mesmo jeito, estavam no semáforo do mesmo jeito ao meu lado, só que eu não tinha percepção disso. E agora eu tenho. Então, é a mesma coisa com a aprendizagem. Quando você tem um foco, quando você tem um conteúdo para ser aprendido, um conteúdo que você está estudando, a sua aprendizagem fica mais focada, a sua atenção fica mais dirigida e com isso você tem uma aprendizagem mais facilitada. Daí a importância do projeto de vida, daí a importância de você ter uma noção básica a respeito do conteúdo que você está estudando. Por exemplo, eu estou fazendo, eu estou agora escrevendo um livro sobre a natureza da consciência, da memória e da aprendizagem. Então, chama-se Teoria Unificada da Memória, da Consciência e da Aprendizagem. Tá bem? Então, eu tenho aqui um monte de livros, um monte de livros aqui sobre memória, sobre consciência, sobre neurociência. Estou fazendo um curso agora, estou concluindo um curso agora de pós-graduação em neurociência no Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein, só com professores de altíssimo nível. Então, por que eu fui buscá-los? Por que eu fui fazer esse curso? Exatamente para aprofundar o aspecto do livro que eu estou escrevendo. Então, muitas coisas que eles falam no curso, eu não pego. Por que? Porque não está no meu interesse, não está no foco da minha atenção. Agora, quando chega um assunto que está relacionado a... Opa! Aí eu vou ver se levanta a mão, participa, pergunta. Mas por que? Porque eu tenho uma percepção agora que está dirigida em função exatamente do assunto que eu estou pesquisando. Que tem a ver também com todo o nosso método como estudar e tudo mais. Então, um projeto de vida, um domínio básico, faz com que você instale o que eu chamo de viés de confirmação ou um viés de associação. Então, o viés de associação... A palavra viés de associação é até melhor que o viés de confirmação. Então, você cria um viés associativo. Isso melhora tremendamente a sua aprendizagem. Olha só. Eu falei lá atrás da Susan Polgar. Eu falei dos Polgar, né? Da família Polgar. Aquele estudioso que fez com que as suas três filhas fossem grandes mestras no xadrez. E uma delas, inclusive, a mais nova, foi a Judith Polgar, que chegou até a ganhar do Kasparov e de outros grandes campeões mundiais de xadrez. Mas essa aqui é a mais velha, que também foi a primeira mulher a ser grande mestre no xadrez. Então, submeteram ela a um teste muito interessante. Ela estava aqui, se eu não me engano, em Nova York. Aqui, ó. Um caminhãozinho aqui escrito Nova York. Sentada na rua com um tabuleiro de xadrez aqui. Aí passou um caminhão ao lado dela. Ela sabia que ia passar um caminhão aqui. Ela sabia. E aí tem aqui, do lado do caminhão, de um dos lados do caminhão, tem um jogo de xadrez. E o que ela tem que fazer? Ela tem que simplesmente montar, montar no tabuleiro que tem na frente dela, o mesmo jogo de xadrez que está aqui. Então, é um teste de memória. Bom, teste de memória associado à expertise dela. Então, vejam só. Aqui, rapidinho, em alguns segundos, ela montou aqui, ó. Tá aqui, ó. A rainha aqui. Tá aqui a torre. Tá aqui o bispo. Tá aqui o rei. Aqui a rainha, a torre, o bispo, o rei. Então, tá igualzinho aqui. Ela conseguiu montar rapidinho isso aqui. E isso aqui é um jogo real. É um jogo que faz sentido. As pessoas jogando, elas poderiam chegar nessa situação. Muito bem. Aí o caminhão segue um pouco mais pra frente e faz uma manobra. E do outro lado do caminhão, tem um outro jogo de xadrez. Um outro arranjo com as pedras posicionadas de uma forma diferente. E o mais incrível é que aqui ela não consegue fazer. Olha a carinha dela de constrangimento aqui, de desapontamento. Ela não conseguiu fazer. Por que que ela não conseguiu fazer? Porque esse jogo aqui não faz sentido. Aqui é como se alguém tivesse pegado um macaco e mandado um macaco ou uma criança de 4 ou 5 anos colocar as peças em qualquer posição. É impossível chegar nessas posições. Ou seja, quando as coisas fazem sentido pra você, quando as coisas tem uma lógica interna, você consegue lembrar delas com mais facilidade. Quando elas não fazem sentido, apesar dela conhecer as peças, apesar dela conhecer o tabuleiro, esse arranjo aqui não existe. Então, ela não conseguiu montar o tabuleiro com essas peças, com esses posicionamentos aqui. Não conseguiu. Porque se o jogo fizesse sentido, se o posicionamento fizesse sentido, ele estaria associado a todas as lembranças que ela tem, a todas as posições possíveis que ela tem no repertório de memória dela. Isso aqui, como é um jogo impossível, isso aqui não existia na memória dela. Então, quando eu falo do projeto de vida e do aspecto associativo, eu estou dizendo que o conhecimento pode ser atraído. Exatamente isso. Quando a gente não sabe nada a respeito de alguma coisa, geralmente a gente tem que aprender na base da repetição. Repetindo, repetindo, meio que na martelada. Mas depois que você adquire um conhecimento mínimo sobre qualquer assunto, você começa a aprender por atração. Falar de atração é uma forma metafórica de falar do processo de aprendizagem. Mas é mais ou menos isso. O conhecimento você consegue atraí-lo pra você com muito mais facilidade, porque você tem um viés aqui dentro. Tem uma perspectiva e uma percepção mais orientada e mais dirigida. Então, muito bem. Prática significativa e prática associativa. Vamos lá que temos muito mais coisa pela frente. Isso aqui, essas práticas, são o que eu chamo de prática orientada para o desempenho máximo. Podemax, prática orientada para o desempenho máximo. Tudo isso aqui, portanto, é a reunião de toda a bibliografia estudada a respeito desse assunto, de toda a minha experiência, da análise do DASH, que é o diagnóstico e avaliação da sua aprendizagem e de seus hábitos de estudos, que é aquela pesquisa que eu fiz com mais de 6 mil estudantes. Então, tudo isso aqui desagou no que eu estou chamando de prática orientada para o desempenho máximo. Pois bem, a nossa terceira prática é uma prática orientada. Então, uma prática dirigida também, pelo quê? Por metas incrementais e tarefas bem definidas. Então, o que são metas incrementais? São metas milimétricas, metas minúsculas, que você acrescenta ao seu repertório um pouquinho por dia. Então, digamos que se eu estudo música e estou tirando uma música difícil, eu vou tirar essa música, eu quero tirar essa música, digamos, em um mês. Então, uma música difícil, eu quero tirar essa música em um mês. Eu vou estudar uma ou duas linhas dessa música por dia. Pronto. Não, a música é muito difícil. Então, eu vou tirar um compassozinho só da música por dia. Um trechinho só por dia. Então, é uma meta incremental, porque é uma meta minúscula, que eu vou acrescentar ao meu repertório um pouquinho por dia. E é uma tarefa muito bem definida. Isso faz com que o seu estudo seja um estudo metrificado. Se você está se preparando para correr uma maratona, você vai começar correndo um quilômetro, talvez, em 10 minutos, o que é muita coisa. Mas você vai conseguir diminuir um quilômetro para 5 minutos. Depois vai conseguir diminuir um quilômetro, talvez, para 4 minutos. E vai ficando bom o suficiente para correr, talvez, uma maratona como o amador em 4 horas ou 6 horas. É uma grande coisa. Os grandes, os vencedores da maratona ganham a maratona em 2 horas, aproximadamente. Então, você vai definindo tarefas pequenas, minúsculas, milimétricas, e que sejam execuíveis. Então, é por isso que nós falamos aqui de smart metas. Metas inteligentes, que são metas específicas, metas mensuráveis, metas atingíveis, relevantes e temporizadas. Então, daqui a pouco eu vou falar para vocês do Anki e do Kumon. No caso do Kumon, eu não vou fazer propaganda, não. Eu só estou contando que eu faço o Kumon. Kumon é um método japonês de aprendizagem de matemática. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, todo dia eu faço um caderninho desse de matemática. Todo dia eu faço um caderninho desse aqui de matemática. Todo dia. Todo santo dia. Então, tem aqui. São 10 páginas. Dependendo da fase, a gente faz metade por dia, porque dependendo da fase, os exercícios ficam um pouco mais difíceis. Aqui, aqui tem a data. Esse aqui é de 27 de dezembro. Então, eu gastei 48 minutos fazendo o exercício. Errei alguma coisa, a professora mandou eu corrigir e pronto. Então, todo dia eu tenho a meta de gastar alguns minutos por dia fazendo isso aqui. E cada dia que passa, tem um exercício um pouquinho mais difícil. Mas ele é tão pouco mais difícil que eu quase não percebo a dificuldade. Eventualmente, se eu tiver uma dificuldade, aí quem pede ajuda aqui, eu peço ajuda para o meu filho, peço ajuda para a minha filha. Porque eles já fizeram o Kumon, a minha filha está mais na minha frente. Então, eu consigo assim, metrificar, colocar uma meta diária na minha aprendizagem de matemática, por exemplo. Ou na minha aprendizagem de música. Então, agora eu estou lendo o livro de Neurociência do Candel. É um livro que está ali, tem 1.500 páginas. Então, eu quero ler um capítulo por semana. Um capítulo por semana. Tem capítulo que é mais difícil. Tem um capítulo que eu já li quatro vezes. Tudo bem, não tem problema. Então, eu gastei uma semana ali naquele capítulo, depois avancei para os outros, depois voltei para aquele primeiro capítulo e li de novo. Percebe? Então, não importa. Às vezes não dá para ir reto. A gente volta um pouquinho e avança. Volta um pouquinho e avança. Não tem problema. Mas desde que você consiga organizar a sua aprendizagem. E temos o Anki, daqui a pouco eu vou falar do Anki para vocês. Tá bom? O Anki é uma forma de você também metrificar a sua aprendizagem. E assim, a gente consegue aplicar essa história das metas incrementais para exercícios musicais, para práticas esportivas, para o que for. Qualquer que seja a sua aprendizagem. Se você tiver que arremessar, aprender arremesso de três pontos no basquetebol, então hoje eu vou treinar arremesso de três pontos, vou treinar isso por 15 minutos e vou tentar fazer, sei lá, 50 acertos em pelo menos 60 arremessos. Alguma coisa assim. Para que você consiga medir ao longo do tempo o seu avanço e o seu aprimoramento. Muito bem. E isso também, como eu falei aqui, sinais concretos de aprimoramento. Isso potencializa a nossa motivação. Perceber os pequenos avanços nos ajuda a perceber que nós somos capazes. Então, quando eu comecei aqui no Kumon, para vocês terem uma ideia, eu comecei na tabuada. Tabuada do 2, do 3, do 4, porque eu também precisava repetir e fixar melhor os fundamentos da matemática. Agora eu já estou quase chegando, mas é interessante porque ao mesmo tempo que eu vou reaprendendo a matemática, eu estou analisando o meu próprio processo de aprendizagem para poder ajudar você no seu processo de aprendizagem. Muito bem. Então, metas incrementais. Aqui nós temos um livro chamado... Então, aqui nós temos um livro que tem um capítulo específico sobre metas de aprendizagem. Uma revisão qualitativa e quantitativa. Então, é um capítulo interessante também. Você consegue na internet. Então, essa história de metas incrementais, de pequenas metas, elas têm como finalidade fazer com que você consiga criar dentro de você um processo de autorregulação e controle próprio do processo de aprendizagem. Assim, eu não é o professor, não é a tia, não é o tio, não é ninguém que vai regular o seu processo de aprendizagem. Porque o seu processo de aprendizagem, cara, acontece na sua cabeça. Não acontece aqui fora, entendeu? Acontece na sua cabeça, ele é exclusivo seu. Então, é você que tem que ser o protagonista da sua própria aprendizagem. E você faz isso como? Tomando as rédeas. Tomando o controle. Fazendo a autorregulação e o controle do próprio processo de aprendizagem. É muito ruim você ficar falando, fulano, vai lá estudar. Fulano, faz isso, fulano, faz aquilo. Não, não. A pessoa madura é aquela que sabe como dirigir o seu próprio processo de aprendizagem. Ah, professor, mas eu nem gosto de estudar. Então, melhor ainda. Se você não gosta de estudar, melhor ainda. Porque isso aqui serve mais ainda pra você. Porque se você não gosta de estudar, e você tem esse controle do seu processo de aprendizagem, você vai aprender mais estudando menos. Porque isso aqui vai favorecer, vai facilitar o seu processo de aprendizagem. E depois, é uma espécie de microfragmentação do projeto de vida. O que significa isso, professor? Por que microfragmentação? Isso aqui, ó. Microfragmentação do projeto de vida. Por quê? Porque quando nós elaboramos um projeto de vida, geralmente ele está orientado pra algum tipo de realização concreta. Não, eu quero ser um grande músico, eu quero ser um grande atleta. Mas, eu quero ser um grande cientista, eu quero ser um grande escritor. Ou, talvez, não sei se eu sou um grande, mas talvez eu queira ser um escritor, um atleta, um músico. E pra você ser bom em alguma coisa, não tem jeito, você tem que se dedicar. Não existe isso do cara que nasce sendo um bom violonista. Não, não. Ele pode até nascer dentro de uma família de violonistas, dentro de uma família de pianistas, mas ele só vai ser bom se ele treinar. Se ele treinar. Tá claro? Então, não tem desculpa pra isso. Não tem outra forma de fazer isso. Não tem outra forma de você ser bom em alguma coisa, se não treinando. E treinando segundo essas práticas que eu estou dizendo pra você aqui. Mas, muitas vezes, as pessoas ficam com vertigem diante de um projeto. Ah, eu quero ser juiz. Puta, mas pra ser juiz eu tenho que fazer cinco anos de faculdade, depois mais três anos de atividade jurídica, depois mais um ou dois anos de concurso público, talvez eu não passe na primeira. É um projeto de dez anos, de onze anos. Bom, mas tem um monte de juízes aí, procuradores, que fizeram isso. E alcançaram isso. Então, como que você faz? Fragmentando. Fragmentando. Primeiro você passa no vestibular, depois você passa nas provas da faculdade, depois você acaba a faculdade, depois você faz a UAB. Você vai fazer um pedaço por dia. Não dá pra você sair dos seus dezoito anos e entrar no dia seguinte num cargo na magistratura. Tudo tem um processo. E se você, isso aqui é importante, se você não entrar nesse processo, porque esse processo vai durar dez anos, os dez anos vão passar do mesmo jeito. E depois de dez anos você vai falar, puxa vida, se eu tivesse feito, eu já podia ser isso, eu já podia ser aquilo. Percebe? Então o tempo que você vai demorar pra se preparar pra fazer alguma coisa, ele vai passar você se preparando ou não. Então, prepare-se. Simples assim. Então vem aquela pergunta, né? Professor Rubens, como que eu como um elefante? Como que eu como um elefante? A pergunta pode parecer esdrúxula, mas a resposta é simples. Um pouco por dia, um pedacinho por dia. Um elefante você come um pedacinho por dia. Então, isso tem a ver com essa história da microfragmentação do projeto de vida. Ninguém come um salame inteiro num dia só. A gente come salame fatiado. Então um elefante a gente come de forma fatiada também. Então o seu projeto de vida, seja ele qual for, pra você realizar, se ele for um projeto pequeno, um projeto médio, um projeto grande, um projeto fantástico, majestoso, majestoso, não importa. Vai ser um pouquinho por dia. Ninguém faz grandes coisas do dia pra noite. E aqui eu vou apresentar pra vocês isso aqui rapidinho. três aplicativos que vão te ajudar, que vão te ajudar na consecução de um projeto de vida, na consecução disso que eu falo de microfragmentação, na consecução, na realização dessas metas de curto, de médio e de longo prazo. Aqui você tem o Abitica, que é um aplicativo que você consegue baixar tanto na Apple Store, quanto na Google Play, tá bom? O Android. e aqui você vai colocar quais são os seus hábitos diários, o que você quer, o que você quer fazer. Isso aqui, no caso, usar fio dental todo dia, ir pra ginástica todo dia, comer mais vegetais, ouvir um audiobook. Então, não interessa aqui. Isso aqui é só um exemplo. E o importante é que ele particiona aquilo que você vai fazer um pouquinho por dia. E você vai clicando. Na medida que você vai fazendo, você vai clicando. Hoje eu fiz isso, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz isso. E ele vai pontuando, ele vai criando uma espécie de gamificação. Fazendo do seu projeto de vida um grande jogo. Isso é legal, porque você, de alguma forma, isso é legal, porque de alguma forma você também vai documentando, vai registrando todos os pequenos passos diários que você está dando pra realizar o seu projeto. Então, isso é muito legal. Depois nós temos aqui um outro aplicativo, o Forrest, que te ajuda com isso aqui. Estabelecimento de foco e de metas de tempo de estudo. Então, tempo de estudo metrificado e gamificado também. Então, tem uma estrutura de bloqueio do seu celular enquanto você usa, pra que você mantenha um foco, pra que você não fique distraído com as 300 notificações que você recebe em uma hora. E à medida que você vai conseguindo, vai conseguindo cumprir essas metas, você vai ganhando pequenas árvores e vai montando uma floresta. Esses dias, a minha filha que usa o Forrest, eu conheci o Forrest justamente por causa do uso da minha filha. Ela publicou que ela conseguiu juntar aqui nada mais, nada menos do que 1.300 horas de estudo. Focado, sem o celular ligado. quer dizer, sem o celular tocando, porque quando você usa o Forrest, o Forrest bloqueia todas as outras atividades do seu celular pra que você consiga ficar estudando, focado. E à medida que você vai conseguindo os resultados previstos, programados, você vai sendo premiado. Muito bem. É uma forma também de você manter o foco, de você gamificar a sua aprendizagem, de você fragmentar a sua preparação. Aqui nós temos o Trello. o Trello é uma ferramenta também um pouco mais sofisticada, mas fantástica. Ela não tem nada de gamificação, mas é uma ferramenta de organização de tarefas. Você consegue estabelecer e fragmentar metas, acompanhar tarefas, projetos de curto, médio e longo prazo. E serve de suporte pra sua memória, porque às vezes a gente tem que fazer tanta coisa, aí você pelo menos coloca lá e não se perde. Não perde o que tem que ser feito. Então aqui, no caso, o Trello é que está organizado para os alunos do método Como Estudar. Vamos ver. Olha só. Aqui. Então, projeto de vida. O que eu amo fazer? Então aqui você tem um momento para você responder. O que eu amo fazer? O que eu faço muito bem? Como eu quero ganhar dinheiro? Então como eu ajudo o mundo? Então pode ser que você não tenha a resposta preparada, mas você vai elaborando a sua resposta aos poucos. Então isso pode te ajudar. Depois, depois aqui, algumas estratégias. Estabelecimento de metas. Metas de longo prazo. Metas de longo prazo, metas de longo prazo. Então o que eu quero ter conquistado daqui a 10 anos? Bom, para chegar daqui a 10 anos eu preciso chegar em 5. O que eu preciso fazer nos próximos 4 anos para alcançar a minha meta de 5 anos? E assim sucessivamente. Metas de médio prazo, de longo prazo, e depois, enfim, vai afunilando. Domínio básico. Então qual que é a área qual que é a área da sua expertise? Ah, é natação? Então vamos ver o que você sabe, qual que é o domínio básico da sua natação. O que você minimamente sabe sobre a natação? Talvez seja até o caso de você ler um livro, quem sabe? Quem sabe? Não estou falando que seja necessário isso, já que nós estamos falando de uma atividade esportiva. Ah, eu quero começar a correr. Não, então eu tenho que pelo menos saber como correr do jeito certo. Não, eu quero aprender música, quero aprender um instrumento. Bom, então vamos estudar esse pequeno, vamos estudar esse instrumento. Não, eu quero ser diplomata. Bom, então vamos ver o que é ser diplomata, vamos ler o edital dos últimos concursos. Percebe? Então, aqui eu te ajudo a criar um domínio básico a respeito das suas metas, a respeito do seu projeto de vida. Muito bem, tudo isso para te ajudar nesse processo de orientação do seu estudo. Então, prática orientada por metas incrementais e tarefas bem definidas. Muito bem, agora nós vamos para o quarto tipo de prática que favorece a sua aprendizagem de longo prazo e que está presente na formação e no aprimoramento dos grandes experts. Muito bem, essa daqui é a prática de revisão espaçada. O que significa isso? Significa que para que o conhecimento, a madureza, para que o conhecimento fique de forma permanente armazenado na sua memória, o nosso cérebro exige um espaçamento. Então, está escrito ali, espaçamento para processamento e amadurecimento da nova aquisição por meio da realização de revisões de estudo. Mas, essas revisões de estudo, elas não podem ser feitas no mesmo dia. Então, o que é muito comum e o erro mais crasso e mais comum de todos os estudantes é estudar a mesma coisa 15 vezes na véspera da prova. Então, o sujeito revia a matéria 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 vezes na véspera da prova. Isso não adianta. Quer dizer, adianta em termos. Muito provavelmente você vai conseguir fazer a sua prova no dia seguinte. É capaz até que você tire 10. Mas, esse conhecimento não vai ficar armazenado. Por quê? Porque o cérebro precisa de tempo para processar, para amadurecer e para consolidar, para fixar esse conhecimento nas suas células nervosas, nas suas sinapses, nas suas conexões sinápticas. Então, você viu que eu risquei aqui, prática intensiva. Por que eu risquei? Porque isso aqui é o maior erro de todos. A maioria de nós acostumou-se a estudar na véspera da prova. Então, aquela história, 15 repetições da mesma coisa, da mesma matéria na véspera da prova. Muito bem, você vai até tirar 10 na véspera da prova. Mas se você precisar desse conhecimento lá na frente para um vestibular, ou lá na frente para um concurso público, ou lá na frente para uma prova profissional, seja lá o que for, você não vai conseguir lembrar. Tá bom? Porque essa revisão intensiva, essa prática intensiva de véspera de cobrança, de véspera de avaliação, ela é precária. Essa manutenção, essa aprendizagem, ela é provisória. Ela não é permanente. Então, não tem jeito de você acreditar que só porque você estudou uma vez, ou estudou muitas vezes na véspera de uma avaliação, que essa matéria vai ficar aprendida para o resto da sua vida. Não. É muito pouco provável que isso aconteça. Então, o que nós estamos aprendendo é que nós precisamos criar uma espécie de organização do nosso estudo para que você, depois que você teve um primeiro contato com o conteúdo, você possa revisá-lo o mais rapidamente possível, de preferência até mesmo em um prazo de 24 horas, depois em um prazo de talvez 7 dias, depois mais ou menos 15 dias, depois mais ou menos um mês, depois aproximadamente uns 60 dias. Então, esse procedimento de você aumentar o espaço e fazer a revisão do estudo de algo que você já estudou, então, isso é definitivamente o que vai promover uma aprendizagem definitiva. só que, por um lado, também é um pouco complicado você conseguir fazer um calendário muito exato daquilo que você estudou semana passada, daquilo que você estudou hoje, daquilo que você vai estudar amanhã, daquilo que você vai estudar daqui uma semana, e criar um calendário de revisão de 24 horas, de uma semana, de 15 dias, de 30 dias, de 60 dias. É muito complicado fazer isso. Então, vocês vão ver que eu criei aqui um modelo para vocês de revisão dos estudos que é muito eficiente, muito eficaz e muito fácil de ser aplicado. Muito fácil de se aplicar. Então, eu vou explicar para vocês como que você faz a revisão dos estudos. Isso aqui está muito mais aprofundado dentro do método como estudar, mas isso aqui já vai ajudar você a se preparar de uma forma muito mais madura, muito mais segura para os seus estudos. Então, vamos criar aqui uma hipótese, tá bom? Na segunda-feira, você tem 120 minutos de estudos, duas horas de estudos. Então, como que você vai organizar esse seu tempo de estudo? Esses 10 minutos iniciais, eu coloquei aqui entre parênteses porque ele vai ter uma função só depois que você começar a revisar os estudos, tá? Mas imaginemos que essa aqui seja a primeira vez que você vai começar a estudar uma matéria qualquer. Vamos supor que você vai começar a estudar português, tá? Pode ser português, história, inglês, pode ser o que for. Pode ser violão, pode ser piano, pode ser o que for. Não interessa. E pode ser até mesmo uma atividade física em certas situações. Então, nos 10 primeiros minutos iniciais, agora você começou, começou do começo, e pronto. Então, você vai fazer aqui esses 10 minutos, mais esses 45 aqui, talvez, né? Mais ou menos uns 50, 55 minutos de estudos. Aí depois você vai fazer o intervalo, tá? Vai fazer o intervalo, 5 minutos de intervalo. Aí você vai estudar mais 40 minutos, tá? Aqui, nada, nenhum desses números aqui são números muito fixos. Se você não consegue estudar duas horas, você pode diminuir para 60 minutos. Então, isso aqui é só um exercício, digamos, ficcional, mas que pode ser um exercício prático com relação a qualquer uma das suas matérias. Então, 40 minutos de estudos, e agora, 5 minutos de intervalo. Professor, o que eu faço nesses 5 minutos de intervalo? Levanta, vai no banheiro, vai tomar água, faz uma flexão de braço, faz umas abdominais, vai molhar o jardim, vai brincar com o cachorro, você pode fazer o que você quiser. Você tem que fazer algo diferente do seu estudo, e de preferência, que envolva algum tipo de movimento, e que você tire a bunda da cadeira, para aumentar e melhorar a sua circulação. Enfim, faz esses signos de intervalo. Aí, pronto, aqui começa a mágica. 15 minutos de revisão de saída. Então, é isso aqui. Então, esta é a revisão de saída, que eu também chamo de revisão de recuperação. Então, esse aqui é um dos momentos mais importantes do estudo, porque, nesse momento, você vai fazer um esforço mental para recuperar tudo isso que foi estudado. Tá bom? Então, sem esse esforço mental, sem esse esforço de arrancar, de puxar da sua memória, não tem aprendizagem, e a aprendizagem é muito precária. Por quê? Porque a aprendizagem vai precisar ser um processo ativo. Quando você está treinando um esporte, se você está, por exemplo, treinando arremesso de basquete, é óbvio que isso não tem como ser de outra forma, senão de forma ativa. Mas, quando você está mexendo com o seu cérebro, você, muitas vezes, não percebe que só ler é mais passivo do que ativo. Então, como que você faz uma atividade mental, uma atividade da sua memória, de forma ativa? Tentando buscar aquilo que você acabou de aprender sem o recurso ou sem a muleta das anotações. Não significa que você não deve fazer anotações, você deve fazer anotações. Por quê? Porque na hora que você não conseguir recuperar, porque na hora que você não conseguir recuperar com o seu esforço próprio, aí você vai recorrer para as suas anotações. Pode ser que essas anotações sejam manuscritas, pode ser que sejam no computador, pode ser que sejam no celular, pode ser que for, não interessa. Pode ser que você tenha apenas rabiscado o livro, anotado, achurado o seu livro, não interessa quais foram as formas de anotação. A gente tem também lá um módulo todo ele explicando como fazer anotações, mas não é o caso de tratar disso agora. O importante é que a tentativa de, o importante é que a revisão de saída tem que ser uma tentativa de recuperação de todo o conteúdo estudado sem o uso das anotações, sem o uso de nenhum recurso exterior que possa ajudá-lo. Você tem que, portanto, tentar relembrar. Não conseguiu, aí tudo bem, aí você vai recorrer, vai pedir socorro para as anotações. Então, nós vamos para terça-feira. Na terça-feira você não vai estudar português, mas vamos supor que na quarta-feira você vai ter, de novo, um período de 120 minutos de estudo de português. Então, olha só, lembra que na tela anterior aqueles 10 minutos eles estavam dentro de parênteses? Porque era o nosso exercício ficcional que era o primeiro momento de estudo. Agora, na quarta-feira, quando você vai para o seu segundo período de estudo de português, esses 10 minutos aqui eles são mágicos, eles são absolutamente fundamentais. Por quê? Porque é aqui que você vai fazer a revisão de entrada. É a revisão de entrada. Então, é a primeira revisão daquele conteúdo que você estudou na segunda-feira. Então, nesse comecinho aqui do período de estudo, nesse comecinho aqui que você vai fazer, você simplesmente vai tentar fazer a mesma coisa que você fez lá no fim do período da segunda-feira. Então, nesse período aqui da quarta, você vai tentar relembrar, vai tentar fazer um esforço mental para relembrar tudo aquilo que você estudou no período anterior. Então, isso aqui é fundamental. Se você simplesmente só pega e relê as suas anotações, não vai funcionar. Ou se funcionar, o resultado vai ser muito, muito insignificante. Então, o que importa é que você faça o esforço de recuperar. Por quê? quanto maior a intensidade da recuperação, maior é o grau de fixação e de permanência daquele conteúdo que você estudou. Tá bom? Então, olha lá, 10 minutos, só 10 minutos para você revisar o que você estudou na segunda-feira passada. Aí você vai ter mais 45 minutos de estudos, aí você vai fazer de novo um intervalo, tá? Veja, gente, esses 45 minutos aqui, eles não são rígidos. Você pode fazer com 30 minutos, tá? 10 minutos mais 30, 10 minutos mais 25. você tem que saber perceber qual é o seu nível de cansaço aqui. O que é importante com relação ao intervalo é que você não espere você se esgotar para você depois parar. Porque se você chegar no nível de esgotamento mental, aí 5 minutos não vão ser suficientes. Então, se você consegue estudar até 30 minutos, por exemplo, já é mais do que suficiente. Estudou 30 minutos, faz os seus 5 minutos de descanso, recupera as forças antes de estar exaurido, antes de estar exausto, antes de estar esgotado e retoma depois desse pequeno intervalo. Muito bem, mais 40 minutos de estudos e aí de novo o intervalo e finalmente a revisão de saída. Então, aqui ó, de novo a revisão de saída. Então, agora o que você vai fazer? Você, na quarta-feira, você vai rever antes de acabar, antes de fechar o caderno, antes de passar para uma outra atividade, você vai rever tudo que você estudou aqui. Mas, você pode fazer isso aqui também, ó, deixa eu apagar isso aqui. Você pode fazer a revisão de tudo isso aqui, ó, né, incluindo, incluindo os 10 primeiros minutos. Então, você tem que tentar perceber qual foi aquilo que, você tem que tentar perceber qual foi o conteúdo que ficou mais prejudicado, que você teve mais dificuldade para lembrar e a partir disso, você, nesses últimos 15 minutos, que pode ser 20, pode ser 25, tudo depende da quantidade de conteúdo que você aprendeu aqui. Depois eu vou colocar uma tabelinha para vocês que vai ajudar a controlar ou a dividir esse tempo de forma mais precisa. O importante é que você entenda isso aqui, ó, a primeira revisão, a revisão de entrada ou revisão de recuperação aqui. Então, é fundamental que nesses 10 primeiros minutos você faça essa revisão de entrada, essa primeira revisão ou essa revisão de recuperação do período anterior, tá? aqui você vai fazer a micro revisão no finalzinho do tempo de estudo, você vai fazer a micro revisão, que é a revisão de saída ou a revisão de contenção. É a revisão para você não deixar que esse conteúdo aqui estudado, esse conteúdo novo, se perca. Então, é uma espécie de revisão de contenção. É de recuperação também, mas como ela é muito próxima do conteúdo novo que você acabou de estudar, ela é quase que uma revisão imprópria, porque ela está muito próxima, muito próxima. E o que é decisivo, o que é definitivo, o que é fundamental, é que haja um espaço de tempo e que você faça um esforço para recuperar, tá? Então, quando você está fazendo a revisão de saída, o seu esforço de recuperação não vai ser tão grande, porque afinal de contas você acabou de estudar isso aqui. É provável que você faça mais esforço aqui para relembrar o que você estudou na segunda-feira do que o esforço que você vai fazer aqui para relembrar o que você acabou de estudar. Mas não importa, você precisa tentar fazer essa revisão para você conter o desperdício, para você tentar evitar que aquilo que você acabou de estudar se desmanche e se perca no meio de tantas matérias, de tantas coisas que você faz. Tá bom? Pois bem, vamos aqui fazer um, apresentar um outro esquema aqui que é a mesma coisa. Aqui, ó. Então, na segunda-feira, aqui eu pus 60 minutos, mas tanto faz aqui, aquilo já não importa isso. Então, na segunda-feira você estudou, fez aqui a revisão de saída, a revisão de saída, né, a revisão de contenção. Na quarta-feira, no comecinho do estudo na quarta-feira, você vai tentar recuperar tudo o que você estudou na segunda-feira aqui, Simples assim, tá? Aí no finalzinho da quarta-feira aqui, você vai tentar fazer essa revisão de contenção pra evitar que isso aqui se perca tão rapidamente. Na próxima segunda-feira, a mesma coisa. Esse comecinho do período de estudo aqui, você vai tentar revisar o que você estudou na quarta-feira. Eventualmente, pode ser que você possa até se esforçar pra lembrar o que você estudou na outra segunda-feira passada. Então, com isso aqui, você vai criando um ritmo de revisão, você vai criando um comportamento de revisão que vai cada vez mais aprofundar a sua aprendizagem e dar mais fixação e mais permanência pro conteúdo que você está estudando. Enfim, aqui quarta, segunda, quarta-feira de novo. Mesma coisa, na quarta-feira aqui, no comecinho, os primeiros 10 minutos, 20 minutos, 15 minutos, depende de quanto tempo você vai estudar, você faz a revisão da semana passada. Então, eu costumo falar que o abracadabra, a palavra mágica, é essa aqui, a aprendizagem está nas pontas. Esses são os dois momentos mais importantes do seu período de estudo, porque é aqui, nesses dois momentos, que ocorre a fixação. Quando você faz aqui esse processo de recuperação e quando você faz aqui esse processo de contenção. Então, eu digo aqui, brincando, de forma bem assim, redundante, que o segredo mais secreto de todos é exatamente esse aqui, a aprendizagem está nas pontas, a aprendizagem está nas pontas. Então, o que você tem que saber é isso aqui, sempre fazer isso, sempre fazer isso. Então, o que muitas pessoas fazem é simplesmente emendar conteúdo novo em conteúdo novo. Então, você pega um livro, vai de 500 páginas, aí você vai da página 1 à página 50, depois da página 50 e uma página 100, depois da página 101 à página 150. Então, esse tipo de procedimento na leitura, no estudo, vai fazendo com que você vá perdendo as coisas que você estudou, que você leu nos dias anteriores. Então, eu comecei a ler um livro, fui até a página 30, por exemplo. Quando eu for reler, quando eu for reiniciar a leitura desse livro, então, antes de começar a releitura do livro, antes de reiniciar a leitura na página 31, o que eu faço? Eu tento lembrar o que foi que eu li da vez passada. Bom, eu estou lendo agora um livro chamado Neurônios da Leitura, de um neurocientista francês. Um livro excelente, mas também difícil. Então, o livro deve ter mais 500 páginas. Se eu ler esse livro da página 1 até a página 500 direto, eu não vou lembrar quase nada. Então, por exemplo, hoje eu acabei na página 100. Então, o que eu faço? Eu tento relembrar, sem olhar para o livro, o que eu li nas últimas páginas. Então, vamos supor que eu tenha iniciado a leitura de um livro hoje e fui da página 1 até a página 30. amanhã eu vou continuar a leitura desse livro. O que eu faço amanhã? Quando chegar amanhã e eu for reiniciar a leitura, ao invés de simplesmente começar a ler da página 31, eu tento relembrar o que eu li no dia anterior. O que eu aprendi da leitura do dia anterior e tento arrancar da minha memória, puxar da minha memória aquilo que eu aprendi ontem. Tá bom? É óbvio que eu não vou lembrar de tudo. Então, aí o que eu faço? Aí eu volto. Aí eu volto para as páginas, releio todas as marcações que eu fiz. Eu risquei, eu pintei, eu dobrei a página. Então, aí, olha só, isso aqui foi importante e eu não consegui lembrar hoje. Muito bem. Aí hoje eu fui até a página 60. Tá? Aí, amanhã eu vou reiniciar de novo na página 61. Certo? Mas antes de reiniciar a leitura, eu de novo faço aquele exercício. Bom, o que eu aprendi de mais importante com esse livro? Gente, isso demora alguns minutos. Cinco, dez minutos. e se eu não fizer isso, eu vou perder talvez as 30, 40 ou 50 horas que eu gastei lendo o livro. Porque se eu não fizer isso, eu vou esquecer. E você vai ter aquela experiência que todo mundo tem. Pô, eu li o livro inteiro e não me lembro de nada. Olha aqui. Então, olha só que desperdício de tempo. Tá? Então, não adianta você fazer isso aqui, ó. Sempre estudar conteúdo novo, emendar conteúdo novo com conteúdo novo, emendar conteúdo novo com conteúdo novo. Isso não adianta. Isso é falta de experiência. Isso aqui é um leitor imaturo. É alguém que não percebeu ainda como se dá o processo, o próprio processo de aprendizagem. Então, vamos repetir aqui, ó. Quando você for reiniciar qualquer tipo de estudo, qualquer matéria, qualquer atividade, se você estiver tocando um instrumento, nos primeiros minutos, aqui nos primeiros minutos, tenta tocar aquilo que você estudou na semana passada, ou na última vez, ou na última sessão de estudos. Então, revisão de entrada, primeira revisão, revisão de entrada, primeira revisão, força de recuperação, fixação do conteúdo antigo. Tá? É importante que você saiba isso. Conteúdo novo, conteúdo novo, conteúdo novo, e depois, olha lá, então aqui, ó. Esse aqui é o estudo intermediário, né? aqui você está usando a força de recuperação, força de recuperação. Aqui nesse estudo intermediário, que é do conteúdo novo, você está usando a força de armazenamento. Tá? Aí, finalmente, você vai para a revisão de saída, ou o que eu chamo de revisão zero, ou então o que eu chamo de revisão zero. Por que eu chamo de revisão zero? Porque é uma revisão quase imprópria, pelo que eu acabei de falar para vocês. Como eu estudei esse conteúdo agora, nesse instante, isso aqui está tudo muito fresco na minha cabeça, muito fresco na minha memória. Então, isso é bom, isso é ruim. É bom, porque você vai ter mais facilidade para lembrar, vai ter que fazer menos força, mas é ruim, porque também não é suficiente. Tá? Por isso que você vai ter que, depois, no próximo período de estudo, reiniciar o seu próximo período de estudo, tentando relembrar. Então, aqui você faz uma espécie de força de armazenamento, e aqui é força de recuperação. Aqui é contenção do conteúdo recente, e aqui é fixação do conteúdo antigo. Vamos aqui passar para outra forma gráfica de entender isso aqui. Então, imagine que você tem aqui 60 minutos de estudo, ou uma hora e meia, ou duas horas, não importa. Então, é a representação gráfica da mesma seta. Primeira etapa, estudo inicial, fixação do conteúdo antigo, revisão de entrada, primeira revisão, força de recuperação. Então, você tem que se esforçar para tentar recuperar o que você estudou na vez passada. E aí, vem aqui o estudo intermediário, que é o estudo do conteúdo novo. Estudo do conteúdo novo. Tá? Então, apresentação de conteúdo novo. Aqui não tem revisão, você está aprendendo isso aqui agora. Né? Você vai fazer isso aqui, essa aqui. Aqui, eu coloquei quarta revisão, a não ser que você, nesse período aqui, você vá fazer exercícios. Pode ser que nessa sessão de estudos de uma hora, uma hora e meia, duas horas, você vá só fazer exercícios. Isso aí, tudo bem. Aí, é um período de estudo inteiro dedicado à revisão. E aí, no momento final, você vai, de novo, fazer a revisão, que é a revisão de contenção. Contenção do conteúdo recente. Então, aqui, ó. Estudo inicial, estudo final, conteúdo antigo, conteúdo recente. Que é esse conteúdo novo aqui agora, que acabou de entrar na sua cabeça. Acabou de entrar na sua memória. Revisão de saída ou revisão zero, é a mesma coisa, tá? Revisão de saída ou revisão zero. Força de armazenamento. Força de armazenamento, por quê? Porque é conteúdo novo. Agora, aqui tem essa tabela, aqui, ó. Essa tabela pode te ajudar no sentido de esclarecer como dividir o período de estudos. Então, aqui eu coloquei um período de 120 minutos, 100 minutos, 90 minutos, 60 minutos, 30 minutos. Gente, se você tiver que estudar 91 minutos, 92, isso não tem problema nenhum, tá bom? Aqui é só pra você ter uma noção. Então, a revisão de entrada, 25 minutos, tá? Então, aqui, ó. Revisão de entrada, 25 minutos. Intervalo, 5 minutos. Mas, professor, eu só estudei 25 minutos, já vou descansar. Descansa. Tenho certeza, tenho certeza absoluta que você vai aproveitar mais o seu estudo fazendo esses intervalos, né, do que estudando 120 minutos. Porque se você estudar 120 minutos direto, o seu desempenho vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Tá? Agora, se você, se você faz esses intervalos, o que acontece? O seu desempenho vai caindo aqui, ó. Aqui não sei se vai aparecer, porque é vermelho, vai cair aqui. Depois, ao invés de continuar pra baixo, com o intervalo, quando você voltar, o seu desempenho tá aqui em cima de novo. O seu desempenho tá aqui em cima de novo. Né? Então, o que que você faz? Você consegue manter o seu nível de desempenho sempre em um nível elevado. É melhor você fazer essa curva aqui, ó, e manter o seu estudo nesse nível aqui, tá? Aqui em cima, imaginando que essas curvas sejam curvas de um gráfico, do que começar aqui em 120 minutos, e ir caindo, 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 chegar aqui, você tá com um desempenho péssimo. Tá? Então, obedeçam a essa ideia do intervalo, porque o intervalo, ele melhora o seu desempenho ao longo do seu período de estudo. Pois bem, então, 25 minutos de revisão, de recuperação, do que você estudou no período anterior, 5 minutos de intervalo, mais 30 minutos agora de apreensão, né, de conteúdo novo, tá vendo aqui, ó, conteúdo novo, mais 5 minutos de intervalo, mais 25 minutos de conteúdo novo, mais 5 minutos de intervalo, depois mais 25 minutos de revisão disso tudo que você estudou aqui agora. Você pode incluir esse momento, inclusive, aqui, ó, tá? Você pode, inclusive, revisar, você pode, inclusive, revisar o momento da revisão inicial. Você sempre, porque assim você vai sempre empilhando revisão sobre revisão. Ah, professor, mas eu perco muito tempo. Não, você não perde tempo assim, tá? Esse modelo de empilhamento das revisões vai fazer com que você dê permanência ao seu estudo, àquele conteúdo que você aprendeu. 100 minutos, você vai estudar 1 hora e 40, mais ou menos, 20 minutos de revisão, 5 minutos de intervalo, 25 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo, 20 minutos de estudo, 5 minutos de intervalo, mais 20 minutos de revisão, revisão de saída. Então, aqui, ó, aqui, ó, de novo, conteúdo antigo, tá? Então, o que é o conteúdo antigo? É aquilo que tem mais de 24 horas, tá? Conteúdo com mais de 24 horas. E o conteúdo recente é o conteúdo praticamente imediato que você acabou de estudar. Então, aqui está o nosso mantra, né? O nosso mantra é esse aqui, ó, a aprendizagem está nas pontas. A aprendizagem está nas pontas, tá bom? Bom, 90 minutos, 15 minutos de revisão, de recuperação, revisão inicial, revisão de entrada, 5 minutos de intervalo, 25 de apreensão, 5 de intervalo, 20 de apreensão, 5 de intervalo, mais 15 minutos de revisão. Agora, agora nós temos aqui dois períodos menores, tá vendo? Dois períodos menores. Então, aqui, obviamente, eu diminuo os intervalos. Aqui eu coloquei 10 minutos de revisão, tá? Mais, sem intervalo aqui, mais 30 minutos de apreensão, 5 minutos de intervalo, e aí, 15 minutos de revisão. Tá? Isso aqui são modelos ideais. Você, adotando qualquer um desses modelos aqui, você vai favorecer mais a sua aprendizagem. Agora, professor, eu tenho só 30 minutos. Bom, com 30 minutos, você não vai precisar fazer intervalo, praticamente, tá? Mas a revisão é mandatória, a revisão é obrigatória. Revisão no começo e no final, tá? Depois, aqui no meio, os 20 minutos de estudos, mas, nas pontas, 5 minutos de revisão aqui e 5 minutos de revisão aqui, tá? A mágica, a mágica da aprendizagem está aqui, ó. Está aqui, ó. Por que que a mágica está aqui? Porque se você só fizer isso aqui sem revisão, tudo isso aqui vai embora. Você vai perder isso aqui com muita rapidez. Então, não adianta. Aí, é tempo perdido. Tempo perdido. Muito bem. Então, ó lá. Revisão de entrada, força de recuperação. Tá vendo? Eu estou repetindo. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas é justamente para você fixar isso aqui, tá? E colocar isso aqui em prática. Isso aqui não é conhecimento teórico. Isso aqui não é para ficar na sua cabeça borbulhando. Isso aqui é para você aplicar. Se você não aplicar, não vai adiantar nada. Bom, isso aqui é um modelo muito simples. Isso aqui é um modelo muito simples que foi criado por mim mesmo para que você consiga fazer a revisão dos seus estudos. Agora, nós temos essa ferramenta aqui maravilhosa que é o Anki. O Anki é um aplicativo que organiza a repetição espaçada de todo o conteúdo que você estudou. ele tem uma espécie, ele tem na sua inteligência um algoritmo que vai personalizando as suas repetições. Por quê? Porque ele usa aquela estrutura de flashcards, né? O que é essa estrutura de flashcards? Aquela estrutura muito antiga de você fazer um cartãozinho, colocar uma pergunta na frente do cartão e no verso você coloca a resposta. Isso é um método muito antigo de se estudar. e também tem um certo grau de eficiência. Por quê? Vem a pergunta na frente e você tem que fazer esse esforço mental de tentar responder antes de olhar a resposta. Então, o Anki ele tem uma série de recursos para você fazer esse tipo de estudo a partir de uma pergunta, a partir de uma imagem, a partir de um som, a partir do exercício de completar frases. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, extremamente minimizante, minuciosa, para quê? Para favorecer a repetição espaçada. Então, vamos supor que você fez um cartão X hoje, fez um cartão, você errou o cartão. Então, muito rapidamente o Anki vai reapresentar esse cartão para você, até que você consiga dar a resposta correta. Ah, professor, como que o Anki sabe que eu respondi certo? Você vai falar, tá? A pergunta está na frente, você vai dar a sua resposta mental, tá? ou pode falar em voz alta também, vai conferir com o verso do cartão e você vai falar para o Anki, acertei ou errei? Então, você pode alimentar o algoritmo do Anki com quatro respostas possíveis. Errei, ou seja, se você errou, você de fato não sabe aquela resposta. Difícil, então pode ser que você saiba, mas tenha apresentado alguma dificuldade, está inseguro. Bom, algo assim, digamos normal, e fácil, ou seja, você acertou e foi muito fácil. então o Anki vai entendendo como você está lidando com aquela resposta específica. Se está muito fácil, o que ele vai fazer? Ele vai repetir essa questão para você daqui um tempo mais longo. Se está muito difícil ou se você errou, o Anki vai colocar de novo essa questão para você o mais rapidamente possível. Percebe? Então, ele vai modulando a apresentação das perguntas e das respostas justamente em função do seu empenho. então é uma forma simplesmente genial de você estudar. Aqui os meus dois filhos fazem o Anki todo santo dia, seja para o vestibular, seja para a faculdade, por quê? Porque eles perceberam que é uma ferramenta extremamente poderosa para você estudar. Além disso, então, tem aqui essa questão de você personalizar o algoritmo. Por exemplo, quando eu criei para você, quando eu apresentei para você esse meu modelo de revisão, é um modelo fácil de você aplicar, muito fácil de você aplicar. Revisar todos os dias no começo e no fim do período de cada estudo. Mas, para além disso, eu ainda coloco a segunda revisão, a terceira revisão e a quarta revisão que eu explico lá dentro do método como estudar. Mas é um modelo que eu estou, digamos, apresentando de forma homogeneizada para todas as pessoas. Mas que funciona. Funciona. Mas o Anki é a oitava maravilha do mundo aqui, por quê? Porque ele personaliza a sua revisão, a minha revisão, a revisão dos meus filhos. e em função de cada conhecimento específico que você está sabendo ou não sabendo ou você está em um meio, de uma forma intermediária, meio com dúvida, ainda um pouco, com uma fixação ainda pouco, um pouco, tanto quanto precária. Além disso, ele tem esse recurso de gamificar. Você vai fazendo pontos e você pode ver o seu score mundial. Então, você pode ver quantas vezes você revisou no dia, quantas vezes você revisou no mês e competir com os outros estudantes que estão fazendo revisões diárias. Além disso, tem o aspecto do conhecimento compartilhado, porque todos os cartões que são colocados no Anki são compartilhados. Então, você pode fazer os seus cartões, seus cartões pessoais, mas depois que você fizer os seus cartões pessoais, eles também estarão disponíveis para todos os usuários do Anki, para todos os estudantes que utilizam o Anki. E o Anki também é um software de open source, de fonte aberta, de código aberto. Então, há uma série de extensões, centenas, talvez até milhares de extensões, que permitem que você personalize o seu estudo. Então, você vai poder colocar não só textos, mas você vai poder colocar imagens, vai poder colocar sons. Então, Anki, Anki em japonês, significa memória. Então, é um aplicativo para te ajudar justamente na memorização e na aprendizagem. Ah, mas eu só vou decorar, então não. Eu sempre digo que aprendizagem é construção da memória. Não é para você decorar simplesmente de forma aleatória e sem sentido, não. Se você não memorizou, você não aprendeu. Então, a memória é o coração da aprendizagem. Então, outro recurso também é o recurso da lista. Então, você pode, por exemplo, criar uma lista com, se eu não me engano, até 20 itens para, por exemplo, memorizar as etapas da progressão de uma doença, ou então, as etapas de um processo biológico, ou então, a lista dos últimos 20 presidentes do Brasil, alguma coisa assim. Então, o Anki tem muitos recursos. E é só um aplicativo que você só precisa baixar lá na Apple Store ou no Google Play. E você também consegue trabalhar com ele no computador. Então, você consegue trabalhar com ele no seu computador e em qualquer outro dispositivo, celular, tablet, coisa assim. Então, você sempre tem na sua mão um recurso extremamente poderoso para você estudar onde você quiser estudar. Muito bem, então, por aqui, nós encerramos a parte da revisão espaçada. A revisão espaçada é fundamental, fundamental para o desenvolvimento de qualquer expertise. Você não tem nenhum grande músico, nenhum grande enxadrista, nenhum grande atleta, nenhum grande cientista que não tenha feito isso, que não tenha revisado, 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 acumulado e empilhado memórias, empilhado repertórios. Não existe isso de você estudar uma coisa apenas uma vez e achar que você é o senhor absoluto e achar que você é o senhor absoluto que já tem domínio total a respeito daquela expertise, daquela habilidade ou daquele conhecimento específico. Muito bem, agora nós vamos para a prática intercalada. A prática intercalada é como se fosse uma espécie de intervalo. O que significa isso? Significa que é importante que você realize esta variação de atividades completamente diferentes e até mesmo fora do escopo direto da expertise. então se por exemplo você está se preparando para um vestibular para um concurso público você pode colocar na sua prática intercalada uma atividade física. Atividade física também é uma das práticas que está aqui mas você pode colocá-la como uma prática intercalada para você simplesmente dar tempo para o seu cérebro processar as informações que você acabou de receber. Mas não precisa ser necessariamente uma atividade física pode ser que você vá simplesmente sair para resolver as coisas da sua vida na rua. Então eu vou no banco vou no padrinho vou no mercado a ideia aqui é que você não acumule muitas horas seguidas de estudos ou muitas horas seguidas de prática não adianta você ficar cinco horas seguidas tocando violão. Então estudou uma hora e meia duas horas para um pouco vai mexer no jardim vai brincar com o cachorro vai conversar com seus filhos ou com seus parentes telefona para algum amigo vai montar um quebra-cabeça enfim faz qualquer outra coisa diferente completamente diferente fora do escopo da sua da sua expertise. Se o desenvolvimento da sua habilidade da sua expertise não tem nada a ver com atividade física então você pode intercalar com uma atividade física porque você vai ver aqui que uma das atividades mais importantes para ajudar no processo de aprendizagem é também a atividade física e aí a atividade física vai praticamente se sobrepor ou se identificar melhor se identificar com a prática intercalada. Agora nós vamos para a próxima prática aqui eu chamo a sexta prática de prática informada prática monitorada ou supervisionada aqui ela tem dois aspectos importantes a primeira questão é do treinador uma espécie de mentor ou de orientador que é aquela pessoa que conhece bem a prática que você está desenvolvendo conhece bem a habilidade que você quer desenvolver e ele tem a capacidade de te dar um feedback ele tem a capacidade de corrigir os seus movimentos eu lembro que quando eu nadava eu tinha o hábito de nadar muitas vezes só para relaxar eu ficava lá horas e horas simplesmente nadando crawl e o treinador vinha e falava assim Rubens você está nadando errado arruma a sua abraçada eu não estava treinando para nadar eu não estava treinando para competir só para descansar só para relaxar mas mesmo assim alguém que me via pelo lado de fora da piscina o treinador falava assim olha se você melhorar a sua abraçada você vai conseguir nadar mais em menos tempo você vai ter menos dores no corpo então faça um movimento correto então ainda que eu não estivesse me preparando para nenhuma prova para nenhuma competição nadar corretamente era algo positivo então tinha lá o treinador o professor que ficava do lado de fora e me corrigia então isso é importante para qualquer habilidade veja só não existe não existe nenhum jogador nenhum atleta olímpico que não tenha um treinador todas as equipes que competem em nível internacional todas elas sem nenhuma chance de dúvida ou de exceção todas elas têm um treinador ou até às vezes mais de um treinador tem uma equipe responsável por ajudar os atletas a corrigirem a sua forma de praticar aquela atividade esportiva e na grande maioria das vezes a maioria dos músicos grandes músicos também tiveram um professor também tiveram alguém que serviu de mentor e que ajudou-os no aprimoramento e no desenvolvimento dessa sua expertise é importante que você tenha alguém para te corrigir corrigir então é importante que você tenha alguém para te corrigir é o que nós chamamos aqui de prática corretiva se você não tiver um mentor o mais importante é fazer exercícios para que você saiba sobre a sua situação atual e possa realizar a sua prática corretiva se você está estudando para vestibular ou para concurso público para fazer alguma prova e você não tem alguém que possa te corrigir te orientar nesse processo é importante que você faça exercícios faça questões de prova porque ao menos isso ao menos as questões você pode corrigir as questões que você errou a partir de um gabarito não é? então o gabarito vai ser nesse caso o seu orientador o seu mentor que vai falar olha você está errando aqui está errando ali está errando, enfim e com isso você vai conseguir aperfeiçoar e melhorar justamente aqueles pontos que são pontos fracos agora tem um aspecto aqui que é o aspecto aqui do motivador às vezes esse motivador ele nem é o treinador às vezes essa pessoa que faz o papel de motivador às vezes é um parente pode ser o seu pai sua mãe enfim um parente um amigo é aquela pessoa que acredita em você e que fortalece a sua autoconfiança então o William Damon aquele que eu citei quando eu falei do Ikigai do trabalho qualificado que escreveu o livro trabalho qualificado com o Howard Gardner e com o Mihaly Chiqui Mihaly o William Damon tem um livro onde ele fala sobre os jovens sobre o projeto de vida dos jovens e ele detectou que os jovens que conseguiram na sua vida adulta realizar algum projeto com uma certa magnitude ou um projeto que pelo menos conseguiu fazer com que eles se tornassem pessoas felizes na maioria das vezes esses jovens tinham por trás deles pessoas que confiavam neles e que acreditavam no seu potencial muitas vezes isso é importante por quê? porque o adolescente que está recém saindo da sua adolescência tem aquele 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 turbilhão de hormônios e mistura com muita autoconfiança às vezes com pouca confiança né enfim o adolescente o jovem às vezes são tanto quanto instáveis e a presença de uma pessoa adulta seja ela quem for um parente próximo pode ser que seja o irmão mais velho pode ser que seja o pai, a mãe, o avô, o tio, a tia pode ser até mesmo que seja o próprio treinador não tem problema pode ser que seja o treinador também tá não importa quem seja então essa presença essa presença adulta motivacional e que dá suporte para a confiança do jovem ela é importante e ajuda na consecução do seu projeto de vida então tá aí os mestres então essa ideia que eu vou apresentar aqui agora foi retirada exatamente do Karl Anders Erikson que é aquele estudioso que eu falo que é o expert dos experts então ele coloca ali quem é o melhor médico ele pergunta quem é o melhor médico o mais jovem ou o mais velho então nós vamos tender a responder que é o mais velho e a resposta na verdade aqui depende depende de que tipo de médico então ele diz que na verdade muitas vezes é mais seguro confiar no médico mais jovem sobretudo se ele for um médico que atua no âmbito clínico porque ele acabou de sair da faculdade ele tem conhecimentos mais atualizados ele conhece mais a tecnologia recente conhece a medicação a medicação mais recente e então ele está mais preparado do que um médico que está por exemplo simplesmente clinicando há 20 ou 30 anos e o Karl Anders Erikson diz o seguinte se ele não pratica se ele não tem feedback se ele não se corrige ele tende a repetir o que aprendeu na faculdade por muitos anos e à medida que o tempo passa ele tende a piorar então a presença de médicos em seminários em congressos não é suficiente para ele se atualizar por quê? porque a pessoa só melhora quando ela pratica e quando ela corrige os seus erros um grande problema das nossas escolas é ter estigmatizado o erro errar é ruim na escola se você errar você é punido e isso é um pecado isso na verdade é um sacrilégio isso é uma estupidez por quê? porque todo processo exige exige que você possa errar que você possa repetir de novo vamos voltar aqui para o sujeito que joga basquete imagina se para cada vez que o sujeito errasse uma cesta de basquete ele levasse um puxão de orelha ou levasse um choque ou ele fosse punido percebem? então a pessoa tem que ter liberdade para poder errar e para poder consequentemente ser corrigida e aperfeiçoar aquele aspecto da sua habilidade em que ele está errando então muitas vezes o médico depois que ele passa pela faculdade ele nunca mais vai ter alguém supervisionando o trabalho dele então se ele então é possível que ele passe por anos fazendo diagnósticos errados ou repetindo um determinado diagnóstico da mesma forma com algum tipo de erro e se ninguém apontar o erro esse erro vai se perpetuar depois o próprio Anders Erikson reajusta a pergunta na verdade coloca outra pergunta e agora essa quem é o melhor cirurgião? o mais novo ou o mais velho? bom agora muda agora as respostas se invertem por quê? porque o cirurgião é um tipo de médico que tem prática então aquele que tem mais cirurgias no seu histórico profissional esse é o melhor por quê? porque o cirurgião ele tem um feedback imediato se ele errar alguma coisa ali enquanto ele está fazendo a cirurgia de alguém enquanto ele tem alguém com o órgão aberto com a barriga aberta com a perna aberta com o cérebro aberto né se ele cometer algum tipo de erro ali esse erro vai ser muitas vezes percebido na hora e ele está fazendo isso não dentro da sua clínica sentado com o seu ar condicionado não ele está fazendo ali com outros profissionais outros profissionais que inclusive podem falar doutor não é esse instrumento que você tem que usar doutor não é aí que o senhor tem que costurar doutor não é aí que o senhor tem que cortar então aquele sujeito que está repetindo procedimentos e sob a supervisão de outras pessoas ainda que ele seja o bambambam mas pelo fato de ter ali outras pessoas que possam dar um feedback para ele faz com que ele seja muito melhor do que aqueles que estão sem a possibilidade de receber o feedback então aqui nessa prática informada supervisionada o importante a palavra importante aqui é sobretudo feedback feedback para que? para que você possa corrigir a sua prática então no seu estudo sobre as 10 mil horas quem criou essa história das 10 mil horas não foi o Malcolm Gladwell como dizem por aí não foi o Carl Anders Erikson nos seus estudos feitos com grandes violinistas então o que ele percebeu é que um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de uma expertise de altíssimo nível de altíssima performance é a prática corretiva é a capacidade que você tem de corrigir os seus erros porque se você não corrige você corre o risco de ficar tocando aquela música ficar fazendo aquela cirurgia ficar realizando aquele procedimento seja que qual for ao longo de anos e anos a fio do jeito errado então é absolutamente fundamental que você tenha uma estrutura de supervisão ou de correção daquilo que você está fazendo pois bem agora vamos para a prática concentrada todos nós sabemos por experiência que nós aprendemos quando nós estamos mais concentrados por quê? porque a nossa atenção ela é um recurso limitado nós não conseguimos prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo então essa história de multitarefa o sujeito é multitarefa isso não existe se você quer fazer alguma coisa você faça uma coisa de cada vez e uma coisa depois da outra tá bom? então a prática concentrada ou seja estudar de forma concentrada ou treinar seja lá o que for de forma concentrada é o que favorece a aprendizagem de uma forma absolutamente incomparável então eu coloquei aqui pra você entender melhor estudar 30 minutos com foco em 100% com seu foco em 100% do que estudar 60 minutos com 70% de foco tá? ah então eu vou tirar uma música no violão no piano assistindo Netflix eu vou estudar química matemática com o celular do meu lado tocando um monte de notificações no WhatsApp no Instagram seja lá onde for não adianta não adianta e se adianta adianta muito pouco então é melhor você fazer uma espécie de higienização do seu ambiente tirar todos aqueles fatores que possam causar distrações então muitos alunos falam assim pra mim pessoal meu problema é concentração não consigo me concentrar não seu problema não é concentração concentração é a solução seu problema é a distração o que é que faz com que você se distraia então lá no nosso canal do YouTube no Facebook tem uma aula grande de uma hora e trinta se não me engano se não for mais é uma aula grande sobre foco concentração e foco foco nos estudos também publiquei essa aula de forma assim fragmentada lá no IGTV no Instagram então tá lá foco nos estudos na verdade são 63 dicas que eu reuni em algumas aulas da semana do foco concentração nos estudos tá então nós passamos ao longo do nosso dia divagando em 46% do nosso tempo acordado então ou seja nós passamos 46% do nosso tempo distraído e quando você está prestando atenção em alguma coisa por exemplo eu estou fazendo isso aqui com foco só aqui daqui a pouco eu vou estar cansado eu não vou conseguir gravar essa aula que é uma aula longa de uma vez só por quê? porque como estou muito concentrado gravando essa aula aqui como estou muito concentrado aqui gravando essa aula pra vocês daqui a pouco eu estarei cansado e o meu desempenho vai cair então daqui a pouco que eu vou fazer eu vou interromper vou tomar um um copo de suco um copo de água e retorno pra fazer a gravação tá bom? a mesma coisa é com qualquer outro tipo de trabalho qualquer outro qualquer outro tipo de aprendizagem então depois de algum tempo de estudo focado concentrado você para faz o seu intervalo e volta pra estudar daqui a pouco a gente vai falar disso tá? de novo mas o importante é que você saiba que você está estudando de forma concentrada então ah eu vou treinar isso ou aquilo avisa a sua família vou estudar vou ficar 30 minutos estudando não quero ser interrompido pelos próximos 30 minutos isso é fundamental muito bem vamos agora para a próxima prática para o próximo tipo de prática que está sempre presente na formação ou no processo de aprendizagem dos experts daqueles caras que são considerados destaques mundiais dentro daquela habilidade que eles levaram ao máximo do possível então temos aqui a chamada prática alternada o que é prática alternada? é a variação dentro da própria expertise nós falamos ali no número 5 na prática intercalada então o que era prática intercalada? era mudar de atividade e fazer uma atividade diferente como se fosse uma espécie de intervalo aqui não aqui é uma prática alternada ou seja uma prática dentro da própria expertise então se você está por exemplo estudando música vamos supor que seja o violão para mim é um exemplo mais fácil o violão porque eu toco um pouco de violão então você está tentando tirar uma música qualquer aí depois que você ficou um pouco mais cansado de tentar tirar aquela música que você vai fazer um outro exercício que é por exemplo um exercício de escala ou um exercício de ritmo ou um exercício de dedilhado tá bom? ou então se você está nadando vamos falar de uma atividade esportiva tá? então tem muito pouco resultado você ficar fazendo o que eu fazia por exemplo que era nadar um único estilo durante uma hora inteira na piscina não qualquer treino que você veja as pessoas fazem um tipo de exercício depois fazem outro tipo de exercício ou seja alternam entre por exemplo exercício de perna exercício de braço então com a atividade intelectual é a mesma coisa tá? porque no fim das contas a atividade intelectual também é uma atividade física porque quem está aprendendo é o seu cérebro o seu cérebro é algo físico a aprendizagem não é algo etéreo não é algo espiritual não é algo enfim né? puramente psíquico desvinculado da sua estrutura orgânica da sua estrutura fisiológica quando você está estudando você está sentado fisicamente sentado o seu cérebro está borbulhando de atividades neuroquímicas de processos moleculares apenas que você não enxerga eu posso estar aqui quietinho mas o meu cérebro está se movimentando está vivo está ativo tá bom? então está fisicamente ativo então aprender é uma atividade física também é importante que você faça isso que você alterne por exemplo você está estudando para vestibular para um concurso público ou está estudando para a faculdade ou para o próprio ensino médio não interessa então se você passou uma hora estudando português e depois você ainda vai e você ainda pretende estudar mais uma hora por exemplo faça um pequeno intervalo e depois não vai estudar de novo mais uma hora de português não pode estudar alguma coisa parecida sei lá literatura mas melhor ainda seria se você estudasse alguma coisa diferente por exemplo matemática tá? então alternar as disciplinas se você está estudando para um concurso público e tiver que estudar contabilidade por exemplo se você emendar contabilidade com contabilidade pública contabilidade financeira as matérias elas podem ficar muito parecidas e você pode misturar um conceito com o outro então faça uma alternância que provoque uma certa diferenciação então você estudou português depois você estudou contabilidade depois você estuda sei lá história depois você estuda matemática financeira percebe? alterar fazer com que o seu cérebro perceba um pouco a diferença entre uma matéria e outra para que os conceitos eles não se misturem entre si e a sua aprendizagem ela fique muito indefinida tá? então além disso além disso você está vendo aqui prática intensiva de novo riscada riscada então sempre que aparece prática intensiva aqui em alguma dessas telas na maioria das vezes ela está riscada por quê? é a mesma coisa que eu já falei algumas telas para trás se você passar 10 horas estudando português 10 horas estudando a mesma disciplina você não vai aprender na melhor das hipóteses você pode até ir bem na prova do dia seguinte mas não é uma aprendizagem que vai durar para a sua vida toda é uma aprendizagem que vai ser efêmera que vai ser provisória vai ser muito rápida e vai o que chega rápido vai embora rápido tá? o que você aprende rápido vai embora rápido também então a aprendizagem como eu disse ela é um processo acumulativo gradual e longo demorado tá bom? então esta é a prática alternada ou seja você vai alternar de conteúdo ou de atividade dentro da própria expertise tá bom? vamos lá para a próxima etapa para a prática número 9 a prática número 9 eu já antecipei um pouco dela na prática informada tá? então ali eu falei do aspecto corretivo a prática informada o núcleo da o núcleo daquela prática informada supervisionada né? com feedback é a presença de alguém que possa te ajudar tá? e que possa sobretudo apontar os seus erros e aqui a ideia aqui é reafirmar a tese do Carl Anders Erikson que é aquele sujeito o expert dos experts que está indicado no começo da primeira parte dessa aula aqui que ele percebeu ele percebeu que os experts eles dão muito realce muita ênfase para a prática corretiva ou seja eles corrigem o que eles estão fazendo do jeito errado então eu sei de uma música que eu estava tocando é uma música difícil e tirei essa música em 2014 e aí eu percebi que tinha alguma coisa que não estava certa nela e fui tentar tocá-la junto com o próprio músico aí eu estava tocando errado então o que aconteceu eu continuei tocando essa música aos pouquinhos eu fui trocando uma nota pela outra uma nota pela outra outras notas pelas outras e no fim das contas depois de 4 anos sem ninguém me corrigir eu estava tocando errado né? se eu pelo menos estivesse tocando sempre com o playback em cima né? do Paco de Lucia tentando tocar exatamente como ele eu ia perceber que eu estava tocando errado mas eu parei de fazer isso eu estava tentando tocar sozinho então eu não tinha nenhum parâmetro nenhum gabarito para falar Rubens, você está errando você está errando você está errando então o que aconteceu com aquela música à medida que o tempo foi passando eu mesmo fui distorcendo a música aí tocando do jeito errado na hora que eu fui tentar tocar junto com ele acompanhar no violão eu não consegui então é isso 10 anos de experiência acumulada é diferente de 10 anos de experiência repetida não corrigida então não adianta só repetir repetir é importante repetir é importante revisar é importante mas quando você repete você tem que repetir do jeito certo não adianta você repetir do jeito errado porque assim você melhora a cada lance a cada nota a cada exercício então ah, o cara fala assim eu tenho 10 anos de experiência eu toco há 10 anos mas eu só toco há 10 anos sem melhorar nem um pouquinho por dia a cada 10 anos então na verdade eu estou tocando como eu tocava 10 anos atrás não cresci nada não melhorei nada e como eu sempre digo os 10 anos se passaram de lá pra cá e o que aconteceu? eu simplesmente não aperfeiçoei dentro da minha determinada habilidade dentro da minha determinada expertise se eu estivesse corrigindo um pouquinho por dia hoje eu estaria 10 anos melhor como eu não fui corrigindo como eu continuei fazendo a mesma coisa do mesmo jeito de forma errada ao longo de 10 anos passaram-se os 10 anos tá e eu continuei fazendo a coisa como eu fazia 10 anos atrás né sem melhor sem melhorias e muitas vezes e muitas vezes acontece exatamente isso que aconteceu comigo com essa música no violão tá eu não só não melhorei como eu piorei então isso aqui não é um achismo isso aqui é algo detectado exatamente por esses estudiosos da aprendizagem e da aprendizagem de alta performance que perceberam que médicos e profissionais de alto gabarito se eles não são submetidos a algum tipo de supervisão e de correção a tendência deles não é melhorar ao contrário a tendência deles é piorar então 10 anos de experiência não é garantia de que você tenha melhorado ao longo dos 10 anos a não ser que você tenha aplicado um pouco de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui então prática corretiva como estou dizendo agora aquela prática orientada por metas incrementais ou seja hoje eu vou melhorar um pouquinho amanhã eu vou melhorar um pouquinho mais depois eu vou melhorar um pouquinho mais percebe então todas essas práticas aqui elas estão profundamente interlaçadas muito bem agora vamos para a décima prática vamos ver do que se trata prática esforçada não existe nenhum tipo de aprendizagem que se dê assim de forma que não exija um mínimo de esforço é muito comum as pessoas me perguntarem professor e aquele método de aprender línguas dormindo cara isso não existe isso é picaretagem isso é puro charlatanismo tá o sono ele é absolutamente importante para o seu processo de aprendizagem mas é importante para consolidar aquilo que você aprendeu vigilante aquilo que você aprendeu atento aquilo que você aprendeu acordado tá bom aquilo que você aprendeu utilizando o mínimo de esforço da sua atenção e da sua inteligência agora velho eu vou dormir aqui e vou pôr aqui um cursinho de alemão enquanto eu durmo na verdade vão acontecer duas coisas eu não vou dormir direito e também não vou aprender direito não vou aprender direito não não vou aprender nada tá porque toda forma de aprendizagem exige foco exige concentração então aqui é uma forma de dizer que às vezes a aprendizagem ela pode não ser necessariamente agradável por quê? porque a aprendizagem exige esforço e depois que você se esforça você se cansa tá então a nossa tendência é tentar fazer coisas que não nos cansem que não nos deixem esgotados então isso aqui é muito importante quanto mais certo você fizer menos energia você vai gastar então o grande problema é que um pouco da da imaturidade do estudante né o estudante ele não quer se esforçar ele não quer se dedicar ao seu processo de aprendizagem tá e e ao mesmo tempo isso é uma faca de dois gumes por quê? porque se ele tiver que aprender de um jeito ou de outro vai acabar que ele vai ter que se esforçar mais ainda o processo vai demorar mais ainda a aprendizagem vai ser mais sofrível ainda então é aquela história que eu falei da prática concentrada é melhor você ficar 30 minutos estudar 30 minutos com foco total tá do que estudar duas horas com foco pela metade então quanto mais certo você fizer o seu esforço de aprendizagem menos energia você vai gastar na verdade tudo isso que eu estou ensinando pra vocês é a forma mais econômica e mais preguiçosa de se estudar e de se aprender por quê? porque é o jeito certo e fazendo do jeito certo você vai gastar menos energia fazendo do jeito certo você vai gastar menos tempo fazendo do jeito certo você vai gastar menos energia menos tempo e vai aprender por mais tempo você vai ter uma aprendizagem muito mais duradoura agora se você se você gostar e curtir o processo de aprendizagem melhor ainda melhor ainda se você gosta de uma coisa é o sujeito por exemplo que gosta de tocar a música no violão mas ele não gosta de treinar a música então fica difícil né agora se você gosta de treinar e gosta também de tocar fica muito mais fácil né tem um texto famoso do 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 Muhammad Ali dizendo que ele adorava lutar e ter o seu título e ser celebrado por ser um grande campeão de boxe mas ele odiava treinar odiava treinar né então é difícil alguém falar assim né ah eu não gosto de treinar mas gosto da prova pode até ser que aconteça mas fica um pouco mais difícil a coisa fica muito mais fácil a aprendizagem fica muito mais fácil desenvolver o seu processo e a sua habilidade a sua expertise fica muito mais fácil quando você além do resultado você também gosta do processo por exemplo eu mesmo eu gosto de estudar né eu gosto de dar aula e gosto de estudar alguém poderia falar assim ah eu gosto de dar aula mas não gosto de preparar a aula aí fica difícil né por exemplo uma coisa que o professor geralmente não gosta é corrigir prova tá isso é normal tá bem mas o processo de estudar de preparar de se esforçar pra dar a aula isso faz parte do processo de aprendizagem do professor e de desenvolvimento da própria expertise dele se o professor não estudar pra dar a sua aula também ele vai ter um resultado pife um resultado ridículo um resultado vergonhoso mas enfim o importante é que você saiba que para aprender é necessário ter um esforço mínimo não tem como não existe uma forma de aprender sem se esforçar tá a gente não consegue muito bem entender o processo de aprendizagem de linguagem o processo das crianças de aprendizagem da linguagem por quê? porque a criança está aprendendo a linguagem quase que de forma espontânea mas eu tenho certeza que ela está prestando atenção se a criança não prestar atenção no que as pessoas estão falando ela não vai conseguir aprender a falar ela não vai conseguir aprender a usar a linguagem a usar os sons que nós produzimos para nos comunicar então não existe jeito de você fugir do fato de que para aprender qualquer coisa seja ela o que for é necessário você se esforçar isso exige por tanta energia isso existe gasto energético isso cansa e depois que você cansou você vai descansar e depois vai começar a estudar de novo por isso que eu coloquei a pilha aqui para simbolizar que há um gasto de energia quando a gente está estudando e não é esse esforço aqui de 15 horas de véspera de prova como eu já falei esse esforço da prática intensiva é um esforço quase que totalmente desperdiçado porque a prática intensiva ela não é eficaz a prática intensiva que eu digo é essa você ficar na véspera da prova estudando 7, 8, 9, 10, 15 horas na véspera da prova vai lá no dia seguinte faz a prova tira 10 e depois de dois dias você não se lembra de quase nada então isso é desperdício de tempo desperdício de energia pois bem agora nós vamos para a décima primeira forma de prática associada a aprendizagem dos experts é a prática solitária ah professor mas eu gosto de estudar em grupo tudo bem não tem problema você pode estudar em grupo mas o que nós temos que saber é que o aprimoramento ele é solitário por quê? porque a aprendizagem acontece no seu cérebro não tem como você encostar sua cabecinha na minha aqui e eu transferir para você tudo o que eu sei e vice-versa você transferir para mim tudo que você sabe e eu aprender só por por toque das cabeças dos crânios dos cérebros então isso não existe então por mais que nós estudemos em grupo trabalhemos em grupo o aprimoramento é solitário então não existe uma equipe excelente uma equipe de futebol uma equipe de natação excelente onde cada um dos membros da equipe possa deixar de fazer a sua parte então todo mundo tem que se aprimorar então nós quer dizer até mesmo como tratar o grupo como responder ao grupo como colaborar com o grupo é um processo de aprendizagem que é um processo de aprendizagem individual que eu vou fazer junto com o grupo então quem aprende é o meu cérebro o grupo pode me ajudar no processo de aprendizagem mas se o grupo estiver lá aprendendo estudando desenvolvendo e eu presencialmente não estiver lá individualmente não estiver lá a aprendizagem não vai ser transferida para mim percebem é óbvio tá bom então a participação em grupos que desenvolvem a mesma atividade representa sobretudo um aspecto motivacional aqui ó então vamos lá aqui ó o aprimoramento ele é solitário tá a participação em grupos que desenvolvem a mesma atividade representa um aspecto motivacional importante muito importante e gera reconhecimento tá é um sistema de apoio para a perseverança então quando a gente está estudando em grupo a gente tem esse aspecto motivacional aqui tá tem o aspecto do reconhecimento as pessoas falam pô olha só fulano joga bem fulano nada bem ele joga bem xadrez ele é um bom intelectual ele é um bom matemático então existe o aspecto motivacional o aspecto do reconhecimento serve de estrutura para você manter a sua perseverança e serve também aqui ó aqui ó direto aqui ó serve também de feedback né aqui ó serve também de feedback porque o grupo pode falar opa isso que você está fazendo desse jeito está muito bem feito parabéns vamos até aprender com você e tentar fazer o que você está fazendo ou pode ser o contrário opa o que você está fazendo não está certo se você fizer assim como fulano está fazendo você vai melhorar essa sua atividade vai melhorar essa sua prática vai melhorar essa sua expertise então o grupo pode te ajudar no feedback também tá mas você tem que saber que a prática ela é solitária porque quem aprende é o seu cérebro muito bem vamos agora para mais uma que é muito importante mais uma prática que é na verdade uma característica né a prática ela tem que ser regular e acumulada qualquer pessoa que tem uma habilidade excepcional uma habilidade de destaque uma expertise que está acima da média das outras pessoas esta pessoa ela acumulou horas e horas e horas de treino e acumulou de forma regular ou seja um pouquinho por dia é aquela pergunta que eu fiz pra vocês algumas práticas pra trás como é que você come um elefante né exatamente naquela prática da prática orientada por metas incrementais como é que você come um elefante pedacinho por pedacinho então a prática ela tem que ser regular regular e acumulada nem que seja uma vez só por semana tá bom mas se você fizer uma vez por semana essa sua prática ao longo de 2, 3, 4, 5, 10, 15 anos você vai ficar bom nela sobretudo a partir do estudo do Benjamin Bloom nós descobrimos em primeiro lugar que as pessoas demoravam cerca de uma década para alcançar a excepcionalidade né ou seja a alta performance no desempenho da sua habilidade com o Cal Anders Erikson nós tivemos um número mais preciso que são aproximadamente 10 mil horas 10 mil horas tá mas como eu disse não são 10 mil horas de qualquer jeito são 10 mil horas realizadas de forma regular de forma intercalada de forma alternada enfim com todos com todas essas características é a prática orientada por metas incrementais é a prática é a prática com feedback é a prática informada então vocês vão perceber né que na verdade essas práticas essas 12 práticas que eu disse pra vocês não são 12 coisas diferentes 12 tipos de atividade diferentes que você precisa fazer na verdade algumas delas são algumas práticas concretas outras delas são características da sua forma de estudar por exemplo a primeira prática que eu falei significativa a prática significativa o que é importante na prática significativa você ter um projeto de vida o seu projeto de vida você vai fazer uma vez lá no começo do estabelecimento das suas metas e daquilo que você quer pra sua vida então pronto a questão é que quando você for estudar você vai estar com o seu projeto de vida aqui instalado na sua mente na sua memória depois o item 2 a prática associativa é a mesma coisa você não tem que fazer nada de muito diferente você simplesmente vai aprender fazendo associações daquilo que você já sabe com aquilo que você ainda está por saber com aquilo que é um conhecimento novo percebe então são características são características bom ah mas e o meu técnico meu orientador meu gabarito como que eu vou ter a correção então você precisa ter uma forma de aprendizagem um projeto de aprendizagem também que inclua alguma estratégia de correção nem que seja de auto-correção é óbvio que se eu estiver nadando na piscina eu não vou conseguir me enxergar vou precisar de um técnico para me enxergar mas agora se eu estou me preparando para um concurso público ou para um vestibular eu tenho os meus professores dos meus cursinhos ou então eu tenho o gabarito das questões que eu preciso fazer e com esse gabarito eu consigo corrigir o meu desempenho o gabarito vai falar para mim olha essa questão está errada eu vou verificar se ela está certa ou errada está errada vou procurar uma forma de resolver essa questão do jeito certo vou pesquisar na internet vou pesquisar com os meus professores vou pesquisar com os meus colegas de cursinho ou de sala de aula percebe? então são características então essas 12 práticas a grande maioria delas são na verdade características da sua forma de aprendizagem mas não acabou não tá? então nós precisamos aqui acumular cerca de 10 mil horas eu já falei para você lembra lá que precisamos de 10 mil horas para sermos excepcionais para sermos um gêmeo de qualquer tipo de habilidade mas na escola nós gastamos 20 mil então está aqui os melhores do mundo as pessoas que desenvolveram de forma excepcional alguma habilidade elas praticaram cerca de 7 mil 7 mil e 500 até 10 mil horas de prática orientada para o desempenho máximo que é o que eu tenho chamado aqui de Podemax de Podem ou Podemax prática orientada para o desempenho máximo tá bom? prática orientada para o desempenho máximo é um tipo de estudo que vai ser marcado por todas essas características que eu acabei de apresentar e mais algumas que seguem aqui na frente vamos lá então foi descoberto que os melhores violinistas do mundo eles dormiam por noite cerca de 8 horas e 36 minutos de sono noturno tá bom? e aproximadamente 30 minutos de cochilos diários ou seja mais de 9 horas de sono por dia tá? então sabe aquela história lá enquanto os outros dormem eu trabalho aquilo tá errado você precisa dormir você precisa dormir para aprender bem para desenvolver bem a sua habilidade o que você não pode é durante o seu tempo acordado ficar no facebook no instagram o tempo todo nas redes sociais desperdiçando o seu tempo então se você dormir bem e aproveitar bem o seu dia você consegue ter um desempenho de altíssimo nível então dormir e cochilar é algo muito importante para o processo de aprendizagem ah professor Rubens mas você não acabou de falar que a gente não aprende dormindo? não eu falei o seguinte tem muita gente aí que cai na picaretagem de cursos de línguas enquanto você dorme ligar o sonzinho para você aprender alemão enquanto você dorme isso não existe o que existe como eu disse é você estudar acordado você estudar atento você estudar com a sua atenção no máximo de preferência e depois quando você for dormir o seu sono vai te ajudar no processo de fixação da aprendizagem e isso aqui não é nada de esotérico nada de superstição isso aqui está comprovado cientificamente eu vou te mostrar aqui quais foram as conclusões desses estudos aqui olha só o nosso sono noturno ele é dividido em cinco ciclos ou seja nós passamos durante a noite por cinco ciclos praticamente idênticos o que significa isso? cada ciclo tem cinco fases cada ciclo de sono cada ciclo de sono tem cinco fases esse ciclo de sono dura mais ou menos uma hora e meia tá? então aqui vamos voltar aqui nessa tela aqui então aqui mais ou menos uma hora e meia de sono mais uma hora e meia mais uma hora e meia mais ou menos uma hora e meia então aqui dá três horas seis horas sete horas e meia mais ou menos tá? agora a variação há algumas pessoas que tem um ciclo um pouquinho menor há pessoas que tem um ciclo um pouquinho maior tá? então isso aqui é o que de alguma forma ratifica aquela ideia das oito horas de sono noturnas tá? oito horas noturnas de sono então temos aqui ciclo um ciclo dois ciclo três ciclo quatro cinco 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 e você vai ver que cada um desses ciclos é dividido em cinco fases então fase um aqui fase dois fase três fase quatro e fase cinco tá bom? então vamos ver aqui graficamente como que funciona isso da forma mais mais elaborada olha lá cada ciclo tem cinco fases a fase um como eu já disse a fase dois percebam que a fase dois tem vermelho aqui tá bom? a fase três a fase quatro e a última fase que é a fase REM REM de RAPID EYS MOVEMENT então nessa fase nossos olhos estão fechados mas eles estão se movendo lá dentro então 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 essa fase aqui é a fase em que nós estamos sonhando essa daqui é a fase do sonho tá bom? então os nossos olhos eles se mexem olhando para aquelas coisas que nós estamos vendo nos nossos sonhos tá? então primeiro ciclo tem essas cinco fases segundo ciclo tem essas cinco fases terceiro ciclo tem essas cinco fases e assim vai olha lá ciclo um ciclo dois ciclo três ciclo quatro ciclo cinco né então olha lá ciclo um as cinco fases fase um dois três quatro sono REM 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 pois bem e aí percebam agora a mudança que eu vou fazer aqui nessa minha apresentação olha lá ciclo um fase um fase dois fase três fase quatro fase cinco ciclo dois fase um dois três quatro fase REM qual que é a diferença aqui qual que é a diferença que você está percebendo aqui olha só olha que louco tá vendo a fase dois ela está ela está aumentando tá a fase dois ela está aumentando de tempo de duração então os estudiosos do sono perceberam que a fase dois ela vai se prolongando à medida que nós vamos nos aproximando da hora de acordar então aí chega na fase aí chega no ciclo quatro a fase dois está mais demorada chega no ciclo cinco ou seja o último ciclo do sono a fase dois é mais demorada ainda mais demorada ainda bom e daí o que significa isso vamos ver olha só que coisa interessante então olha só que interessante aí vem o ciclo cinco né fase um fase dois fase três fase quatro que o sono REM então o que nós descobrimos é que a fase dois ela vai aumentando a medida que nós vamos nos aproximando da hora de acordar e essa fase dois aqui ela é super importante para quem precisa fixar habilidades motoras então para quem é músico para quem é atleta para quem é cirurgião escultor e você está treinando para enfim para alguma prova você simplesmente está treinando para se aperfeiçoar se você está fazendo isso não convém que você madrugue e acorde sei lá cinco seis horas da manhã interrompendo o seu sono a não ser é óbvio que você vai dormir mais cedo tá que você vai dormir mais cedo e garanta as suas oito horas de sono e a completude dos seus cinco ciclos para que a fase dois do último ciclo do seu sono seja realizada seja feita de forma completa tá então é muito comum as pessoas estão muito ocupadas às vezes elas querem treinar e aí o que elas fazem elas cortam o período do sono e o último ciclo do sono para quem está desenvolvendo alguma habilidade motora é o ciclo mais importante porque é o ciclo em que a fase dois do sono é a fase mais demorada tá então com o sono não se brinca com o sono nós não devemos do nosso sono nós não devemos tirar nada vocês viram aí que os experts que aqueles caras que tem uma habilidade excepcional eles dormem mais do que os comuns dos mortais há um estudo famoso também dizendo que o sono está sendo considerado o novo ópio uma nova droga por quê? porque se descobriu que os atletas da NBA que dormem cerca de nove ou dez horas por noite eles acertam 10% a mais dos arremessos de três pontos num jogo que você às vezes chega a cem pontos ultrapassa a marca dos cem pontos né então 10% a mais de acerto nos arremessos de três pontos é muita coisa e isso aqui pra quem? pra quem dorme mais de nove horas por noite percebem? olha só que diferença substancial e significativa no resultado desses esportistas muito bem então além disso no estudo do Anders Erikson com os violinistas o melhor violinista e os melhores violinistas dormiam por semana em média cinco horas a mais do que os bons violinistas tá então os excelentes né os melhores dormiam cinco horas a mais do que os bons tá então isso em função daquilo que eu disse né oito horas e trinta e seis minutos em média por noite e mais trinta minutos diários de cochilo então isso faz com que você descanse mais e faz com que você trabalhe menos no nível de desempenho inferior é aquilo que eu expliquei ali na hora que eu falava da na hora que eu explicava aquela tabela das revisões né se você estuda vamos fazer aqui se você estuda seu desempenho caiu você interrompeu fez o intervalo você quando retornar no seu estudo você vai fazer isso aqui de novo ó né você vai começar sempre aqui de um nível elevado agora vamos supor que isso aqui sejam cada um desses cisquinhos aqui sejam períodos de trinta minutos então uma hora duas horas três horas de estudo agora se você vai estudar as três horas direto vai ser assim o seu desempenho vai ser assim ó tá imaginando que isso aqui seja um gráfico né imaginando que isso aqui seja um gráfico tá então aqui você tem o tempo aqui você tem o seu aproveitamento ou o seu desempenho o tempo foi passando o tempo foi passando o tempo foi passando o tempo foi passando e o seu desempenho foi o seu desempenho foi foi caindo foi caindo foi caindo foi caindo Então é por isso que é genial que você interrompa o seu período de estudo, descanse um pouquinho, para que quando você comece, você não comece aqui embaixo. Você vai começar aqui em cima. Você não vai, aqui, tá vendo? Passou aqui uma hora de estudo, você já tá cansado. Se você descansar, você começa aqui em cima de novo. E você mantém o seu estudo aqui, no nível do alto desempenho, e não aqui embaixo, e não caindo, caindo. E muitas vezes o que acontece é que quando você estuda muito, muito tempo, e chega até aqui, no nível baixíssimo de desempenho, aqui você está exausto, exausto. Às vezes a pessoa passa 10 horas estudando um dia, e fica dois dias depois cansado, estourado, arrebentado, porque não consegue estudar mais. Isso eu falo por experiência própria, porque eu já fiz isso, e já vi muita gente fazendo isso do jeito errado. Mas a gente está sempre aprendendo a fazer as coisas do jeito cada vez mais certo. Então, além disso, se descobriu que os experts, eles trabalham, eles treinam neste horário. A maioria dos experts trabalha preferencialmente a partir das 9 horas, ou seja, não madrugam, não madrugam. E vão, no máximo, até as 13 horas. Não significa que eles estudam ou treinam 4 horas seguidas, não. Eles fazem intervalos aqui, tá? Fazem intervalos aqui. E a mesma coisa, das 17 até as 21 horas. Então, você tem 4 horas aqui e 4 horas aqui. Muito bem. Agora nós já estamos indo para os momentos finais desta nossa grande aula sobre aprendizagem excepcional, sobre a aprendizagem dessas pessoas que são consideradas pessoas extraordinárias, justamente porque conseguiram desenvolver uma certa expertise no seu nível máximo, no nível máximo do possível. É interessante perceber que essas pessoas também têm um padrão de horário de trabalho, de horário de treino, de horário de estudo. Então, olha só que legal. Essas pessoas não são pessoas que madrugam. Ao contrário, como eu já disse alguns minutos atrás, essas pessoas, elas dormem até mais do que a maioria das outras pessoas. Então, elas dormem cerca de 8 horas e meia, 8 horas e 36 minutos, mais especificamente, elas dormem cerca de 5 horas a mais por semana, comparando com os outros profissionais da mesma área, mas que não têm o mesmo nível de excepcionalidade. E o interessante é que essas pessoas costumam começar a trabalhar, a treinar entre 9 horas, a partir das 9 horas. E elas vão, no máximo, até as 13 horas. E depois, no período da tarde, elas também começam, retornam às 17 horas e vão, no máximo, até as 21 horas. Então, veja só, isso aqui não dá 8 horas, não. Por quê? Porque nesse espaço aqui de 4 horas, ela trabalha mais ou menos 3 horas. E aqui também, nesse espaço de 4 horas, ela trabalha também 3 horas. Então, o tempo máximo de treino dessas pessoas é de 6 horas por dia. Então, eu sempre aconselhei os meus estudantes, meus alunos, a estudar, no máximo, 6 horas por dia. Então, há muitos estudos dizendo que isso é o limite máximo da nossa performance. Mais do que isso, você vai prejudicar o dia seguinte. Então, se você quiser estudar 7, 8, 9, 10, você pode ter certeza que, no dia seguinte, você não vai conseguir estudar o mesmo tanto de horas e não vai conseguir sequer fazer as 6 horas. Então, eu sei que a jornada de trabalho diária é mais ou menos 8 horas por dia. Enfim. Mas, não interessa. O que importa não é a jornada de trabalho estabelecida na CLT, ou nas nossas convenções coletivas de trabalho. O que importa é a sua capacidade neurológica de aprender. E, o que nós sabemos é que os experts, essas pessoas extraordinárias, elas trabalham no máximo, elas treinam no máximo, elas praticam no máximo 6 horas por dia. Tá bom? Então, não adianta você querer fazer muito mais do que isso, porque vai ser contraproducente. Com a ideia de que você vai ganhar tempo, na verdade, você vai se prejudicar. Então, 6 horas por dia é o máximo que você deve se dedicar ao desenvolvimento de uma certa expertise. Aqui, eu tenho o dia perfeito em 30 segundos. Então, como que eu explico pra você aqui, em alguns segundos, qual é o dia perfeito de estudos? Então, olha lá. No mínimo, no mínimo, de 7 a 8 horas de sono, com 1 ou 2 cochilos de restauração durante o dia. De 3 a 6 horas de estudo intervalado, incluindo as revisões iniciais e finais, tal como eu ensinei aqui mesmo nessa aula. Depois, pela manhã, inicie seus estudos, ou seu treino, em torno de 9 horas, e estude no máximo até as 13. Mais do que isso, você vai ficar muito cansado. Depois, à tarde, reinicie seus estudos em torno das 17 horas, e estude no máximo até as 21 horas. Professor, o que eu vou fazer entre as 13 e as 17 horas? Faça outra coisa. Descanse, faça uma atividade física, cuida da sua casa, cuida dos seus filhos, enfim, faça qualquer coisa diferente daquilo que você precisa fazer para aprimorar essa sua expertise. Depois, estude num lugar silencioso, num lugar organizado e sem distrações. De 30 a 60 minutos de atividade física, de preferência, após o estudo. Então, se alguém me perguntasse assim, se alguém me perguntasse dentro de um elevador, em alguns segundos, o que eu diria para ela fazer para melhorar em muito a sua atividade intelectual ou a sua prática, seja ela qual for, eu diria isso aqui. Tá bom? De 7 a 8 horas de sono, de 3 a 6 horas de estudo intervalado, de manhã, entre as 9 e as 13, de tarde, entre as 17 e 21 horas. Depois, estudar num lugar silencioso, organizado, sem distrações. E sempre fazer atividade física. Opa, isso aqui também é muito importante, alimentação leve, saudável, com hidratação abundante. Hoje, os neurocientistas dizem que há 4 coisas que nós devemos fazer para manter a saúde do nosso cérebro. 4 coisas. Estão as 4 coisas aqui. Dá uma olhadinha e tenta entender quais são essas 4 atividades que nós precisamos fazer para manter o nosso cérebro saudável. A primeira coisa que você deve fazer é estudar, manter o seu cérebro intelectualmente ativo. Quando eu digo intelectualmente ativo, não significa necessariamente que você precisa aprender filosofia, matemática. Não é isso. Você pode aprender um instrumento musical, você pode aprender um novo idioma. Enfim, você tem que estar, você precisa provocar o seu cérebro e mantê-lo ativo o máximo possível. Depois, fazer atividade física. Quando eu coloco essa, é você mesmo fazendo algum tipo de atividade física. E eu reitero aqui algo que eu sempre falo, eu não sou profissional de educação física, não sou profissional da saúde. Então, se você for fazer alguma atividade física, você precisa de orientação médica ou da orientação de algum profissional que seja da área da saúde. Tá claro? A única coisa que eu falo pra você como alguém especializado em aprendizagem é que a atividade física melhora o seu processo de aprendizagem. Mas, na hora que você for escolher a sua atividade física, você precisa de uma orientação profissional. Depois, a outra coisa importante para o nosso cérebro é descansar, é dormir, dormir bem. Então, não adianta falar assim, ah, eu durmo só duas horas por noite, mas o meu sono não tem qualidade. Não, você precisa das duas coisas. Seu cérebro precisa descansar, ele também precisa se restaurar. E a forma do seu cérebro se restaurar é dormindo. Então, você precisa de duas coisas com relação ao sono. Você precisa da quantidade ideal e necessária para você se restaurar e você precisa de um sono com qualidade. Então, não existe isto de você falar que dorme duas horas por dia, duas horas por noite e depois você repõe no fim de semana. Isso não existe. sono perdido é sono perdido, não é recuperável. Então, você precisa dormir todas as noites o tempo que seja suficiente para você se restaurar e conseguir ter as suas atividades de uma forma normal e tranquila durante o dia. Tá bom? Então, a gente sabe que em média é de sete a oito horas por noite. E esse seu sono precisa ser tranquilo, precisa ser restaurador. Se de alguma forma você acordar pela manhã e continuar cansado, alguma coisa está errada com o seu sono e você vai precisar procurar um profissional para te ajudar a corrigir isso. Nós também precisamos de uma alimentação saudável. Então, é óbvio, né? Atividade física, sono, atividade intelectual e alimentação saudável. Esses aqui são os quatro elementos, os quatro fatores de proteção da saúde do seu cérebro. Acaba que se você fizer exercício, se você tiver uma atividade intelectual consistente, se você dormir bem e se você se alimentar bem, isso não vai fazer bem só para o seu cérebro, isso vai fazer bem para o seu organismo inteiro. Tá bom? Então, na verdade, isso que eu estou falando, quando eu afirmo que isso é bom para o cérebro, na verdade, isso é, antes de tudo, bom para você, bom para o seu corpo, bom para a sua vida. Tá bom? Então, é isso. E agora, nós temos esta sexta ideia que atravessa toda a nossa aula, toda essa nossa preocupação sobre a aprendizagem extraordinária, sobre a aprendizagem excepcional, sobre essa aprendizagem consistente. Olhando para esses experts, olhando para essas pessoas extraordinárias e para o processo de aprendizagem delas, o que nós sabemos? Nós sabemos que a nossa aprendizagem pode melhorar muitíssimo. Todas as coisas que eu falei para você aqui, nada disso aqui, nenhuma delas é impossível de ser feita. Ou seja, todas elas são fáceis de serem aplicadas. Não tem nada aqui do tipo viajo para a lua, dê cinco pulinhos, fale uma palavra mágica. Não tem nada disso. Todas as orientações que eu dei são orientações fáceis de serem aplicadas. São operações factíveis. Não tem nada aqui de esotérico, não tem nada de fantástico, de mirabolante, de maravilhoso e de difícil execução. Tudo aqui é muito fácil de ser feito. E tudo isso que os experts fazem de forma conjugada pode melhorar muitíssimo a nossa aprendizagem. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte, quando eu faço essa apresentação, eu não estou pensando em transformá-lo numa pessoa extraordinária também. Pode até ser o caso, mas tudo que eu disse aqui pode te ajudar a iniciar o treino de uma nova habilidade. Isso pode ser importante para você. Você pode perceber que seja lá qual for a sua idade, 5, 10, 15, 20, 25 anos, 30, 40, 50 anos, seja qual for a sua idade, sempre é tempo de você começar o treino de uma nova habilidade. E se você quiser treinar essa habilidade, desenvolver essa habilidade, seguindo essas minhas orientações, esse seu treino, esse seu aperfeiçoamento vai ser muito mais fácil e vai ser, como eu já disse, muito econômico. Por quê? Porque você vai aprender mais em muito menos tempo. E vai aprender mais em muito menos tempo por quê? Porque você está aprendendo, desenvolvendo, treinando e praticando do jeito certo. Tá bom? Muito bem. Você também pode retomar o treino de uma habilidade abandonada. Pode ser que lá quando você era mais jovem, criança, adolescente, ou quando você era um jovem adulto, não sei qual que é a idade de você, não sei qual que é a sua idade que está me assistindo agora, mas pode ser que você simplesmente queira retomar o treino de uma habilidade abandonada. pode ser que você tenha iniciado a tocar violão alguns anos atrás, a tocar um instrumento, a tocar um piano, pode ser que você tenha começado a aprender a dançar, a aprender uma atividade esportiva, pode ser muita coisa. Tudo isso que eu disse pode te ajudar, pode te estimular a retomar o treino correto de uma habilidade abandonada. além disso, você também pode aperfeiçoar uma habilidade que você já pratica. Então, pode ser que você esteja tocando violão, tocando piano, isso aqui, pode ser que isso aqui tudo te ajude no sentido de perceber como melhorar a prática, o treino dessa sua habilidade que você já está praticando. Tá bom? E depois, você também pode iniciar alguém no treino de uma nova habilidade. Tá bom? Então, pode ser que você tenha um irmão mais novo, um filho, uma filha, não sei, alguém que você queira ajudar no desenvolvimento de uma nova habilidade, de uma nova expertise. E você pode ser, digamos, aquele cara que vai motivar essa pessoa, essa pessoa querida, ou então, pode ser que seja um aluno seu, pode ser, enfim, inúmeras situações. Então, essa ideia de que todos nós podemos melhorar o nosso processo de aprendizagem pode ser vista sob quatro categorias, ou quatro situações, digamos assim. Então, você pode iniciar o treino de uma nova habilidade, você pode retomar o treino de uma habilidade abandonada, você pode aperfeiçoar uma habilidade que você já pratica, e você pode ajudar qualquer um que queira desenvolver uma nova habilidade. Então, é isso. Nós começamos a nossa aula com essas frases aqui, os experts são formados, são criados por meio de um processo compreensível e replicável. O conhecimento é atraído, é puxado, é sugado. Esta ideia de que o conhecimento é atraído está atrelada, está conectada com aquelas práticas iniciais. A prática significativa, que depende da elaboração de um projeto de vida, a prática associativa, que depende da criação de um domínio básico, que depende do viés de associação, como eu falei, tá bom? Então, tudo isso vai te ajudar a fazer com que o conhecimento venha até você. E depois, essa ideia é importante de que todos nós podemos melhorar, tá bom? Todos nós podemos melhorar. Seja uma habilidade, como eu disse, que nós praticamos, praticávamos e abandonamos, uma habilidade nova que nós queremos começar a praticar, uma habilidade que nós já praticamos e alguém que nós queiramos ensinar, ajudar no início do desenvolvimento de uma nova habilidade. Pois bem, aqui nós temos uma síntese muito rápida, apenas ilustrativa, para revisar e fixar um pouco melhor estas práticas. Então, a primeira de todas é a prática significativa, que diz respeito ao projeto de vida. Depois, é a prática associativa. Depois, é a prática com metas incrementais. A prática espaçada, a prática intercalada, a prática alternada, a prática focada e concentrada, a prática restaurativa do sono, do descanso, a prática com feedback e informada, a prática corretiva, a prática esforçada e a prática solitária. Depois, a prática regular e acumulada. Então, nós precisamos acumular tantas horas de prática. E aí, nós partimos para aquela história dos horários do expert. Ele estuda ou trabalha no máximo seis horas por dia. Ele começa o seu dia de trabalho e de estudo às nove horas da manhã. Depois, ele retoma às dezessete horas. E é importante também que nós façamos algum tipo de atividade física. Então, aqui nesse nosso relógio com dezessete itens, nós temos aqui um grande resumo de tudo o que foi essa aula para que você consiga aperfeiçoar essa prática. Então, olha lá, o coraçãozinho aqui é a prática significativa. Aqui, a prática associativa. a prática incremental com a prática com metas incrementais, a prática espaçada, a prática intercalada, a prática alternada, concentrada, a restaurativa, com sono, com o sono e os nossos cochilos, a prática com feedback, a prática corretiva, a prática esforçada, a prática solitária. Tá bom? Então, atividade física, seis horas de estudo ou de treino máximo por dia, iniciando às nove horas até no máximo às três horas, reiniciando às dezessete e indo no máximo até às vinte e uma horas, atividade física e a prática regular e acumulada. Muito bem. Então, então isso aqui é uma revisão final única e exclusivamente para que você consiga reter as ideias mais importantes e centrais na nossa aula. Então, para você se tornar um expert, um expert de nível superior com uma capacidade extraordinária para desenvolver e apresentar a sua expertise, você vai precisar de algo em torno de dez mil horas de prática, de um tipo de prática que tenha todas as características que nós apresentamos aqui para você nessa aula. Então, são essas doze práticas que eu chamo aqui de Podemax, práticas orientadas para o desempenho máximo. Então, você pode aperfeiçoar aperfeiçoar mais ainda essas suas práticas adotando técnicas de estudo, adotando táticas de organização do seu ambiente de estudos e adotando estratégias de aprendizagem. Então, o método Como Estudar ele é dividido em três grandes sessões. As sessões das estratégias, das táticas e das técnicas de aprendizagem. Então, aqui nós reforçamos as ideias centrais dessa nossa apresentação. Os experts são criados, as pessoas extraordinárias são criadas por meio de um processo. Esse processo é compreensível. Eu mostrei para você como que se dá esse processo aqui. Esse processo pode ser replicado, pode ser repetido. E é muito importante entender que o conhecimento ele é puxado, ele é atraído. Quando você cria as estruturas de atração do conhecimento para que você consiga armazená-lo de forma permanente duradoura, a sua aprendizagem deslancha. E, finalmente, todos nós podemos melhorar as nossas habilidades de uma forma assim excepcional também. Pois bem, aqui de novo. Então, eu estou repetindo com você exatamente todas essas características para que você grave com mais facilidade as características disso que você pode fazer. Então, perceba que isso aqui, como eu disse, são características e não atividades diferentes. diferentes. Então, quando você for estudar, você tem que estudar com um projeto de vida já mais ou menos estabelecido. Então, não são coisas diferentes que você vai fazer uma depois da outra. Você fez um projeto de vida e pronto, isso ficou. Isso vai orientar todo o seu processo de aprendizagem. A prática associativa vai depender de um domínio básico, de um conhecimento mínimo a respeito da expertise que você quer desenvolver. Depois, você vai estudar orientado por metas. Você vai fazer a revisão, a revisão espaçada, você vai fazer um estudo alternado, então você vai fazer atividades alternadas, exercícios diferentes da mesma expertise. Você vai, sempre, você vai estudar de forma focada, vai treinar de forma focada. Se você estiver correndo ou nadando, você tem que correr focado nos seus movimentos. Se você estiver correndo ou nadando, pensando em qualquer outra coisa e sem perceber a correção dos seus movimentos, você vai perder no aprimoramento das suas atividades físicas, da sua abraçada, da sua passada, seja lá do que for. Então, isso aqui serve. Então, quando nós falamos de foco, geralmente nós pensamos em uma atividade intelectual, mas a pessoa que está participando de uma competição de natação, de uma competição de corrida, seja lá do que for, falando uma língua, aprendendo uma língua, ela precisa estar focada. O foco é tudo aqui, a atenção é tudo. Depois, a prática informada, com a presença de um mentor, de um treinador ou de alguém que consiga te dar feedback, para corrigir, para corrigir aquilo que você não está fazendo da forma mais perfeita possível. Depois, você tem que saber que você sempre vai precisar se esforçar, mas não de forma exaustiva, porque, seja lá o que você estiver treinando, se você treinar hoje de forma exaustiva, você vai ficar exaurido, esgotado, e amanhã você não vai conseguir treinar de novo. Então, você tem que encontrar um limite aí entre uma atividade que gere o mínimo de esforço para você, porque não adianta você acreditar que vai aprender sem esforço, porque não existe aprendizagem sem esforço. Então, você tem que encontrar o meio termo entre o esforço mínimo e a exaustão, você não pode se exaurir. Então, você tem que estudar o suficiente hoje, para que amanhã você consiga ter força para estudar o mesmo tanto que você estudou hoje. Simples assim. Pois bem, a aprendizagem é um processo solitário porque quem aprende é o seu cérebro. Depois, a sua aprendizagem tem que ser regular e acumulada. Pois bem, então, isso aqui tudo são características do seu momento de treino, do seu momento de aprendizagem. Agora, as outras três atividades, aí sim, as três atividades, essas três atividades aqui, elas são diferentes da prática na qual você está aperfeiçoando a sua atividade principal. Então, aqui, a prática de atividade física, isso se o seu treino, a sua expertise não for uma atividade física, tá? Se você joga xadrez, se você é vestibulando, se você é concurseiro, se você está estudando no ensino médio, se você está fazendo faculdade, então é bom que você faça uma atividade física. depois, depois, depois a prática intercalada, você vai fazer algo diferente daquilo que é a sua prática principal. Então, aqui as pessoas fazem confusão entre a prática intercalada e a prática alternada. A prática alternada é algo dentro da sua expertise, lembra? Se você nada, então, você vai alternar fazendo exercícios de braço, exercícios de perna, é isso? Se você está estudando o vestibular, você vai estudar um pouco de português, depois um pouco de matemática. Então, isso aqui é para evitar a prática intensiva, para evitar aquele erro de estudar 15 horas a mesma coisa, aquele erro de estudar 10 horas de português direto na véspera da prova de português. Então, isso não adianta. Então, a prática intercalada é uma prática diferente. Se você está estudando para o vestibular, a prática intercalada pode ser uma atividade física, pode ser você tocar um pouco de música, cantar, pode ser até mesmo um momento de descanso. O que é importante é que você, o que é importante é que essa prática intercalada também não fique competindo com a sua própria expertise. Finalmente, a importância do sono. Eu chamo aqui de prática restaurativa aquilo que deve ser feito com muita seriedade, que é dormir. Tem muita gente que entende o sono como se fosse uma espécie de inimigo, como se o sono competisse com o desenvolvimento da sua expertise, como se o sono competisse com a sua preparação para o vestibular, como se o sono competisse com a sua preparação para um concurso público. E não é isso. Ao contrário, você precisa estudar acordado, bem acordado, com o seu olhão aqui bem aberto, você precisa estudar acordado e depois dormir para fixar, para gravar com mais permanência aquilo que você estudou acordado. Qualquer proposta que você receba de aprender qualquer coisa dormindo, isso é picaretagem, tá bom? Aprenda alemão em 36 horas de sono. Isso não existe. Não existe aprendizagem enquanto você dorme. O sono é necessário para consolidar, fixar, gravar com mais força, de forma consolidada aquilo que você estudou, treinou, acordado. Muito bem, eu sou o professor Rubens Sampaio do método comoestudar.com.br e apresentei para você agora a Podemax, aquilo que eu chamo de prática orientada para o desempenho máximo. Todo esse nosso conteúdo foi elaborado a partir das leituras apresentadas lá na primeira parte da aula. Nós utilizamos, sobretudo, de forma mais saliente as ideias do Carl Anders Erikson e do Benjamin Blum. Apresentamos outros autores ali para você também, mas esses dois são os autores mais importantes e que nos ajudaram na consolidação da nossa experiência, da nossa prática. Também foi importante para consolidar as informações apresentadas para você o DASH, que é o Diagnóstico e a Avaliação da Sua Aprendizagem e dos Seus Hábitos de Estudos, que é aquela pesquisa que eu fiz com mais de 6 mil estudantes. Pois bem, ficamos por aqui. Se você gostou, curte, compartilha, tá bem? e continue seguindo o nosso conteúdo nas redes sociais. Um grande abraço, até a próxima aula.